com qual objetivo, né, que a gente traga aqui essas dúvidas, alguns esclarecimentos já, né, para que amadureça as próximas contribuições, né, mesmo, porque essas dúvidas que nós recebemos de alguns setores, né, podem ser dúvidas que sejam comuns a todos vocês. Então, a gente está, enfim, propusemos esse diálogo setorial para que vocês, né, que a gente compartilhe das dúvidas, traga, né, algumas questões já e, de repente, ainda, né, ao final do diálogo, vocês tragam outras dúvidas que a gente pode tentar, enfim, esclarecer aqui nesse diálogo. Então, nós temos até 30 de julho, né, essa consulta pública de novos alimentos e novos ingredientes. Nós vamos tentar pautar aqui as dúvidas que nós já recebemos e até um convite, né, para que, assim, amadureça e vocês contribuam mais, né, a gente ainda teve poucas contribuições, tenho certeza que vocês estão em muitas discussões para efetivar, né, a contribuição e conclusão das contribuições dessa consulta pública, mas o quanto antes, né, vocês encaminharem, concluírem, a gente já vai trabalhar no que vocês forem apresentando para a gente, né, a gente já colocou, nós já colocamos que é de interesse da Gigi Ali que essa pauta, né, ela avance, né, ainda esse ano, assim, de uma forma muito otimista, né, assim, idealmente a gente gostaria de ter esse processo regulatório concluído até o final do ano, ou no máximo no início do ano que vem. Então, para isso, né, nós precisamos amadurecer a consulta pública e bem como, enfim, a ter, né, já ter as contribuições para que a gente possa adiantar e avaliar o processo. Então, num primeiro momento, né, a Ana Cláudia é responsável pelo processo, né, de condução desse tema, né, de novos alimentos, novos ingredientes, da modernização desse marco, ela vai trazer essas principais dúvidas, né, que nós já tivemos. Então, a nossa proposta que haja essa apresentação, ela provavelmente vai ocorrer aí em torno de até duas horas, né, de apresentação. Em seguida, a gente vai abrir para fala, né, enfim, de outras questões ou até pontuar, né, dentro do que a gente vai trazer aqui. Se vocês quiserem esclarecer, trazer, né, outros pontos de vista sobre o que vai ser colocado aqui, a gente vai ter esse momento posterior à fala da Ana Cláudia. A gente só pede que a gente aguarde, né, a fala da Ana Cláudia, para depois fazer esse momento de abertura de fala. E nesse segundo bloco, digamos assim, que nós vamos abrir a fala, aí, né, conforme a gente já trabalha em outros diálogos, né, é o momento que a gente abrir, vocês levantem as mãos, a gente vai seguir na ordem. E aí eu peço que, assim, para que a gente dê mais oportunidade para mais pessoas falarem, né, que a gente já está, deixa eu ver a quantidade, a gente está com 251 pessoas, né, participando desse diálogo, que se limite a uma, duas perguntas e depois se inscreva novamente, ou uma, duas falas e se inscreva novamente, para que senão a gente, né, se for querer esgotar tudo aqui, talvez a gente vai dar pouca fala, né, tempo de fala para vocês, tá bom? Mas se for preciso a gente identificar a necessidade, a gente faz um segundo diálogo setorial sobre essa consulta pública, tá bom? Então, de início, eu agradeço, né, a participação de vocês aqui e passo a palavra para a Ana Cláudia, que vai trazer aqui as principais questões para a gente. Obrigada. Gente, só para avisar que está gravando, tá? Obrigada, Lígia, pelo lembrete. A gente já iniciou a gravação e vamos gravar o diálogo. Ana, por favor. Obrigada, obrigada, Patrícia. Obrigada a todos aí pela participação. Então, a gente está aqui para tratar da proposta, né, da CP, das principais dúvidas, conforme a Patrícia já colocou, e dúvidas que não forem, não tiverem sido abordadas aqui, né, vocês podem colocar o final. Temos aqui outras, outros colegas, outras colegas da EGIAR para auxiliar também nessas dúvidas, né, porque foi uma construção, essa proposta foi construída a várias mãos, né, tem vários expertise aqui para ajudar nessa, auxiliar a sanar as dúvidas. Ana, se está no mudo. Pronto. Ela foi publicada agora no final de abril, tem o prazo de contribuições até o final de julho, junto com a proposta de RDC, foi publicado também o relatório de análise de impacto regulatório, que tem as bases, né, tem todo o levantamento dos problemas identificados, as causas, os impactos, alternativas regulatórias sugeridas, a metodologia, a abordagem que foi utilizada, e que auxiliaram a fundamentar a construção dessa proposta. Então, a gente só pede aqui que as dúvidas em relação à CP, elas sejam encaminhadas para o e-mail específico que está informado lá na página da consulta pública, que é o e-mail cp.giare.onvisa.gov.br. Então, dúvidas sobre a consulta pública, que elas sejam direcionadas para esse e-mail, né, e as contribuições, elas têm que ser enviadas exclusivamente pelo formulário, né, só serão avaliadas as contribuições que foram submetidas no formulário de contribuições. E as contribuições, elas podem ser relativas tanto à proposta de RDC, quanto ao conteúdo do relatório de análise de impacto regulatório. Então, assim, só vai trazer um apanhado, né, das principais inovações normativas que essa proposta traz, e que foram construídas a partir dos impactos e dos problemas, né, identificados nessa elaboração da análise de impacto regulatório. Então, a norma, ela traz um aperfeiçoamento da definição de novos alimentos e ingredientes, porque um dos problemas identificados foi a falta de clareza da definição atual. Então, ela traz um detalhamento, um aperfeiçoamento, e inclui novas definições para auxiliar na aplicação do conceito de novos alimentos. Também prevê um procedimento de consulta sobre a classificação de um alimento ou ingrediente, porque a experiência, né, o mapeamento também da experiência internacional, de outras autoridades reguladoras que foram mapeadas e que estão inscritas no IR, é que o conceito de novos alimentos vai ter sempre um grau de subjetividade, especialmente considerando a inovação do setor. Então, as autoridades, elas preveem um procedimento de consulta para, que é facultado às empresas, para determinar se aquele alimento ou ingrediente, ele é novo e precisa de uma avaliação de segurança prévia ou não. Foram detalhados também os requisitos de avaliação de segurança, de acordo com a natureza e complexidade, porque é um dos problemas, né, e também que tem, o setor também já apontava, é a falta de detalhamento dos requisitos para que seja instruído o dossiê, quais os elementos, informações que devem encostar no dossiê, a incorporação no regulamento dos procedimentos otimizados de análise, das petições simplificadas, né, que já são hoje, já foi adotada pela gerência, mas que agora está sendo incorporada ao marco normativo, e a previsão de procedimentos para elaboração e atualização de listas normativas, critérios para a publicação dos pareceres, né, com as informações não confidenciais, e a previsão de publicação de uma instrução normativa com a lista geral de novos alimentos, novos ingredientes, as especificações, os limites, condições de uso, recomendações e outras informações que sejam relevantes. Então, como a Patrícia já colocou, o objetivo, então, é esclarecer as principais dúvidas que foram recebidas até agora sobre a proposta de RDC. Antes de entrar nas dúvidas especificamente, aqui a gente traz as principais referências que foram utilizadas para a construção do marco normativo. Então, para a inclusão das definições e para detalhamento dos requisitos para avaliação de segurança, né, de avaliação de risco. Então, aqui não vou me estender muito na leitura de quais foram as referências, mas só para trazer para vocês que as referências, as definições, né, os conceitos legais incorporados, elas tiveram como referência principal o mapeamento, né, os regulamentos das autoridades que foram mapeadas, né, da Austrália, Nova Zelândia, Canadá, União Europeia, também dos Estados Unidos, tanto para definição de novos alimentos, novos ingredientes, histórico de consumo seguro, outros documentos orientativos e diretrizes dessas autoridades, principalmente diretrizes da Autoridade Europeia para a Segurança de Alimentos, diretrizes da Organização Mundial de Saúde sobre avaliação de risco e também do Códex Alimentar. Então, todas as referências para a construção, as principais referências para a construção, a gente traz aqui, essa apresentação depois vai ficar disponível e aí vocês podem consultar com mais detalhamento cada uma dessas referências. Então, os requisitos para comprovação de segurança, eles foram baseados principalmente em documentos do Códex da Organização Mundial da Saúde, Guias e Diretrizes da Autoridade Europeia para a Segurança de Alimentos. Então, aqui são as principais referências, nesses dois slides, que subsidiaram, então, estabelecer esses requisitos. Então, os dispositivos da proposta, principalmente do capítulo 3, que são os dispositivos sobre a instrução das informações e documentos que são necessários para a instrução do dossiê, eles tratam das informações e documentação que são essenciais para conduzir as etapas de avaliação de risco, que é a identificação de perigos e riscos associados ao novo alimento, novo ingrediente, a caracterização do perigo, avaliação da exposição e a caracterização do risco. Então, algumas informações, a gente sabe que, dependendo da natureza do novo ingrediente, do processo de obtenção, algumas informações serão relevantes para aquele ingrediente, novo ingrediente, novo alimento, ou não, porque vai variar. Então, em relação às dúvidas, nós temos dúvidas sobre informações requeridas e exigidas para a identificação e caracterização de novos alimentos e novos ingredientes, a depender da sua fonte de obtenção, por exemplo. Então, elas vão variar e essas informações, elas devem subsidiar a identificação dos potenciais perigos e a especificação apresentada. Então, algumas informações podem ser essenciais e outras não serão relevantes. E sabe-se, né, a gente reconhece também que a abordagem utilizada para avaliar o risco, ela pode variar, né, depender desse novo alimento, novo ingrediente. Por isso que a proposta de RDC, ela prevê dispositivos que permitem a flexibilidade para a instrução dos dossiês, desde que justificado, né, e resguardando o cumprimento dos requisitos essenciais de avaliação de risco. Então, tem dois dispositivos, né, dois, principalmente, né, no artigo 6º, parágrafo 1º, ele traz que a não apresentação de informações e documentos, né, necessários ao cumprimento dos requisitos, ela deve ser justificada com evidências científicas, técnico-científicas, que comprovem que a ausência daquela informação não compromete a avaliação de segurança. Então, caso aquela informação e documentação não seja relevante e a empresa, né, o requerente tenha a fundamentação técnico-científica que justifique a ausência daquela informação e que aquela informação não é essencial para concluir sobre a avaliação de segurança, ele deve apresentar essa justificativa. No artigo 30, também, que trata dos estudos toxicológicos, tem um parágrafo que diz que abordagens alternativas para substituir os estudos toxicológicos que são listados nesses incisos, elas devem ser justificadas e validadas. Então, as principais dúvidas recebidas até o momento, elas foram muito direcionadas às definições propostas para novos alimentos e novos ingredientes e às definições complementares de extração ou concentração seletiva, histórico de consumo seguro e modificação significativa. Só que lembrando que a aplicação do conceito de novos alimentos e novos ingredientes para determinar se aquele alimento, ingrediente, é novo ou não e precisa passar por uma avaliação de segurança, é necessário ler todo o conjunto de informações, tanto a abrangência da norma, o escopo, o que está excluído do escopo, a definição legal e as definições complementares. Então, preciso ver todo esse conjunto para determinar se ele é novo ou não. A definição de novos alimentos e novos ingredientes proposta, ela foi construída com base na avaliação, no mapeamento de outras autoridades e ela tem quatro partes. A primeira parte, ela esclarece que novos alimentos e novos ingredientes abarca tanto alimentos quanto ingredientes alimentares a segunda é que os novos alimentos, os novos ingredientes são aqueles que não têm histórico de consumo seguro no Brasil. Lista diferentes fontes de obtenção, ou seja, pode ser objeto de vegetal, animal, mineral, micro-humanismo, fungos, algas ou de forma sintética e os requisitos para identificação e caracterização. Eles são detalhados para cada tipo de fonte de obtenção e a quarta parte, ela lista de forma não exaustiva as principais situações nas quais um novo alimento pode ser enquadrado. Então, essa lista, essas situações que são listadas nas alíneas A a K são as principais situações, mas é uma lista não exaustiva, ou seja, pode ocorrer outras situações onde um alimento ingrediente é considerado novo. E aí vem dúvidas sobre a definição do histórico de consumo seguro. essa definição ela tem por objetivo auxiliar a aplicação do conceito de novo alimento e a diferenciar então um alimento que é tradicional, que já tem tradição de uso e, portanto, não precisa passar por uma avaliação de segurança de um novo alimento. Então, ficou incluída uma definição histórica de consumo seguro que hoje não existe na 16 e que diz que os critérios que estão contidos nessa definição é o tempo mínimo de consumo, que são 25 anos, um tempo mínimo de 25 anos de consumo no Brasil pela população geral ou subpopulações em diferenças áreas regionais do país, a forma de consumo, ou seja, o consumo deve ser similar em quantidade e forma de uso ao que é historicamente documentado e descrito, a quantidade consumida e histórico de consumo não considera o uso na medicina tradicional como medicamento ou suplemento alimentar. E aí vem a primeira dúvida, uma das dúvidas é como esse histórico de consumo seguro poderá ser comprovado. Bom, um histórico de consumo seguro pode ser comprovado por meio de algumas informações. Essas informações, os dados e informações que podem ser utilizados para considerados para comprovar o histórico de consumo seguro, eles já são descritos no Guia 23 hoje. Esse Guia 23 será realizado após a consolidação dessa CP para alinhar com a nova proposta, mas ele já traz esses dados e informações. Podem ser utilizados dados da literatura científica que atestem o consumo daquele alimento ou ingrediente, registros históricos, informações comerciais de produção de vendas, dados e pesquisas da aquisição de consumo alimentar. Então, essas informações, o conjunto dessas informações pode ser utilizado para comprovar o histórico de consumo seguro. Outra dúvida que veio é em relação a não considerar informações sobre uso na medicina tradicional ou como medicamento. Por que que não podem ser consideradas essas informações? Bom, para comprovar o histórico de consumo seguro, como alimento, as informações, os dados todos têm que ser relativos sobre o consumo como alimento. Porque o consumo como medicamento ou no uso na medicina tradicional é uma forma de uso totalmente distinta do uso alimentar. Então, a comprovação de segurança por meio histórico de consumo é válida apenas para ingredientes utilizados com finalidade alimentar. não é aplicável a demonstração do histórico de consumo seguro dados que não tratem do uso como alimento. Então, a definição afasta informações sobre o histórico de uso medicinal. Isso não pode ser confundido quando o caso, no caso de um novo, de um alimento ou ingrediente está enquadrado como novo e sabe-se que alguns ingredientes podem ter uso tanto na alimentação como alimento quanto na medicina tradicional dependendo da dose e da forma de uso. Isso acontece com alguns ingredientes dependendo da dose e da forma de uso. Ele pode ter uma finalidade alimentar ou pode ter uma finalidade terapêutica. E aí, nesse caso, é necessário observar as definições que são propostas para a finalidade alimentar e finalidade terapêutica e os critérios que são elencados no artigo 49 da proposta de RDC que foram incluídos para auxiliar a diferenciar uma finalidade alimentar de uma finalidade terapêutica. Porque a gente sabe que alguns ingredientes são, às vezes, a finalidade de uso pode estar nesse limiar. E aí, nesse caso, a comprovação de segurança é tratada no capítulo 3. Não é válido um dado sobre o histórico de consumo para comprovar a segurança nesse caso. Nesse caso, primeiro, tem que avaliar se o uso tem finalidade alimentar. Se tiver finalidade alimentar, a comprovação de segurança segue os requisitos da proposta do capítulo 3 e aí vai depender da origem do tipo de novo alimento e novo ingrediente. outra dúvida que tem alguém com o microfone aberto. Não consigo, vou ter que acompanhar. Outra dúvida que vem já de outras discussões em relação ao processo produtivo, o que é considerado um processo produtivo não convencional e é o conceito de modificar, a aplicação do conceito de modificação significativa. Então, foi incluída uma das situações onde um alimento ingrediente pode ser enquadrado como novo, será enquadrado como novo, para o caso onde um processo produtivo não convencional é utilizado e ele implica em modificações significativas ou alimentos e ingredientes submetidos ao processo ou processos convencionais, mas que impliquem modificações significativas. Para auxiliar a aplicar esse conceito foi incluído uma definição para modificação significativa. Essa definição tem como referência a norma do Canadá, que tem uma definição para modificação significativa e a proposta de definição então diz que é quando a modificação resultar em alterações que vão além das variações naturais do alimento ou ingrediente em relação à composição estrutura ou qualidade nutricional aos efeitos ou a maneira pela qual esse alimento ingrediente é metabolizado pelo organismo ou ao teor de impurezas contaminantes compostos químicos e níveis microbiológicos. E aí surgem dúvidas sobre como aplicar esse conceito que seriam consideradas variações que vão além das variações naturais como identificar que um processo produtivo não é convencional e como identificar que aquele processo utilizado resultou em modificação significativa. Então, como saber se um processo produtivo é convencional ou não? Então, em linhas gerais, devem ser considerados os fatores que podem representar uma modificação significativa no alimento impactando as suas características de segurança de uso. Não é possível estabelecer uma lista exaustiva dos processos produtivos não convencionais, considerando a dinâmica do setor, o processo de constante inovação. Por esse motivo é que orientações que auxiliem em aplicar esse conceito são contempladas em documentos não normativos. Então, pretende-se dar mais detalhamento, orientações para a aplicação do conceito em documentos não normativos. Essa abordagem é utilizada pelas outras autoridades, utilizar guias. A FDA, por exemplo, tem um guia que é referenciado no relatório de AIR, um guia para auxiliar as empresas a avaliarem se um processo produtivo resultou em alterações significativas no ingrediente. O Canadá também procura fazer uma lista dos processos produtivos considerados convencionais. Então, essa é uma opção em análise pela área, elencar processos produtivos considerados convencionais para auxiliar diferenciais de processos não convencionais. Isso é construído à medida que as dúvidas e os questionamentos, os maus processos positivos vão sendo submetidos. Como saber se um processo produtivo resulta em modificações significativas. Então, essa análise depende do método de obtenção empregado e das características do ingrediente final. Uma comparação, então, deve ser feita uma comparação entre a composição do alimento, seus constituintes chaves, né, e aquelas questões que são tratadas, aqueles parâmetros que são tratados na definição de modificação significativa, a composição do alimento ou ingrediente com o seu equivalente, com o alimento equivalente adequado, considerando os principais constituintes. Então, a magnitude da alteração, ela é avaliada em relação, deve ser avaliada em relação ao mesmo alimento, ou ingrediente ou similar, não processado, ou em relação a alterações resultantes de processos convencionais que são usados no mesmo alimento ou ingrediente. E essa modificação significativa vai ser caracterizada quando a proporção dos constituintes no novo alimento ou novo ingrediente for superior aos níveis presentes no ingrediente alimento equivalente não processado ou naquele obtido por processos convencionais. Em alguns casos, tem-se mais clareza de que é um processo não convencional, em outros, pode ser que não seja tão claro. E, por esse motivo, a norma prevê um procedimento de consulta. Então, dúvidas sobre a aplicação ou se aquele processo produtivo resulta ou não uma modificação significativa, se houver dúvidas, isso pode ser submetido pelo procedimento de consulta. Outra dúvida é em relação ao conceito de extração ou concentração seletiva, que foi incluído para auxiliar na questão dos ingredientes obtidos de vegetais que são usados, que pretendem ser utilizados com finalidade tecnológica e que não se enquadram como aditivos alimentares. Então, essa inclusão, a norma, foi feita para auxiliar a solucionar a lacuna que existe hoje quando o ingrediente, né, obtido de vegetal no extrato, o concentrado vegetal tem uso tecnológico, mas não cumpre os requisitos legais para enquadramento como aditivo. Então, a extração ou concentração não será considerada seletiva se a proporção dos constituintes chaves no ingrediente final não for significativamente alterada em relação à matéria-prima que deu origem. Essa análise, ela depende do processo, do método empregado, das características do ingrediente final, do que foi concentrado ou extraído ou isolado e da proporção da concentração e pode necessitar de uma avaliação caso a caso. Então, a gente sabe que por mais que se detalhe o conceito, sempre vai haver algum grau de subjetividade em alguns casos. Isso é percebido também na regulação das outras autoridades e por isso que a proposta prevê também um procedimento de consulta. Então, esses resultados, os resultados das consultas serão publicizados, na proposta é publicar no portal da Anvisa e essa publicação, à medida que for publicando e que vai ter todos os passos interessados terão acesso, isso vai contribuir para sanar dúvidas e lacunas sobre alimentos e ingredientes que necessitam ou não de uma avaliação de segurança prévia. E os esclarecimentos e orientações específicas que possam contribuir para a publicação dessas definições, eles serão contemplados em documentos não normativos. Então, as opções, as contribuições do setor para aprimorar as definições propostas, elas serão avaliadas. Então, qualquer proposta para aprimorar, aumentar a clareza sobre a aplicação daquele conceito serão consideradas para rever o texto e também podem ser aproveitadas para incluir em documentos não normativos orientações, tanto as dúvidas quanto as propostas para aprimoramento das definições. Então, continuando nas principais dúvidas recebidas sobre os requisitos específicos para comprovação de segurança, a norma, ela lista todos os itens, os documentos que devem ser apresentados e o artigo 14 traz que os documentos emitidos em idioma estrangeiro devem ser traduzidos para o português exceto aqueles exigidos em inglês ou espanhol. Então, documentos em inglês e espanhol eles não precisam de tradução. Em outras línguas eles precisarão de tradução. E os documentos críticos para comprovação da segurança devem ter tradução juramentada. Essa é uma proposta e aí a pergunta que a dúvida que veio é o que são considerados documentos críticos. Entende-se como documento crítico aquele que seja essencial para avaliar a segurança. Então, aquele que sem o qual não é possível concluir sobre a segurança de uso nas condições pretendidas. Então, por exemplo, um estudo toxicológico que subsidia a dose de segurança que foi usado para determinar a dose de segurança é um documento crítico. se a petição é baseada da comprovação de segurança é baseada no histórico de consumo, os dados e qualquer estudo sobre o histórico de consumo é um documento crítico porque a solicitação é baseada na comprovação com base no histórico de consumo. Então, o documento crítico é aquele sem o qual não seria possível chegar ou concluir sobre a segurança daquele ingrediente, novo alimento ou novo ingrediente. E aí vieram muitas dúvidas sobre requisitos para identificação e caracterização do novo alimento ou novo ingrediente, especificação do novo alimento ou novo ingrediente, processo de produção, estudos para avaliação de segurança sobre a seção de alas de iniciativa dos alimentos e ingredientes obtidos de OGM biodisponibilidade. Bom, antes de entrar nas dúvidas específicas sobre a identificação, as informações exigidas para a identificação e caracterização dos novos alimentos, novos ingredientes, como eu coloquei antes, são aquelas informações que são pertinentes e necessárias de acordo com o material de origem e o processo de produção. uma dúvida que veio em relação ao parágrafo terceiro de identificação que trata dos novos alimentos, novos ingredientes, constituídos, isolados ou produzidos a partir de micro-organismos, fungos ou algas, que exigem comprovação de depósito em uma coleção de cultura internacionalmente reconhecida. E aí a pergunta foi se essa coleção de cultura pública será considerada uma coleção de cultura pública será considerada uma coleção internacionalmente reconhecida e sim, a resposta é sim, temos considerado como coleções de cultura internacionalmente reconhecidas aquelas constantes na lista de coleções de cultura reconhecidas pela WFCC. Outra dúvida é em relação para a identificação de novos ingredientes e novos alimentos objetivos de material de origem vegetal qual a relevância da informação sobre a origem geográfica para a aprovação do ingrediente. Essa informação assim como as outras que são listadas para materiais de origem vegetal são as informações necessárias e relevantes para identificar aquele novo ingrediente. A origem geográfica ela pode impactar a composição nutricional, contaminantes, perfil fitoquímico da planta. Então ela pode ser importante para avaliar perigos associados àquele material de origem, àquele material vegetal e que devem ser contemplados na especificação. Então essa informação ela pode ser importante ou não para a especificação, para subsidiar a especificação e a identificação de perigos. Então nesse caso ela é uma informação que ela deve ser apresentada. Caso não seja uma informação que seja relevante e possa impactar a especificação, isso deve ser justificado. em relação a caracterização dos novos alimentos e novos ingredientes, o artigo 17 traz em um dos incisos que devem ser encaminhadas informações sobre impurezas, produtos de degradação, resíduos das substâncias iniciadoras, contaminantes químicos e microbiológicos. E aqui mais uma vez as informações para a caracterização elas podem variar dependendo da origem do material e do processo de produção. Então em algum, para algum tipo de processo de produção ele pode gerar produtos de degradação e que podem ser de preocupação para a saúde. Então ela é uma informação necessária para avaliar potenciais perigos, para identificar perigos. Então se o processo de produção ele implica, ele gera produtos de degradação, essa informação deve ser aportada para a caracterização do novo alimento e ingrediente. E outra pergunta foi o que são consideradas substâncias iniciadoras. São aquelas utilizadas nas primeiras etapas do processo de obtenção de um novo ingrediente. Como por exemplo utilizadas em uma reação química para a obtenção de produtos intermediários que são transformados em etapas posteriores até a obtenção do ingrediente final. Para algumas, dependendo da fonte, das características do novo ingrediente, do novo alimento, do processo de produção, essas informações elas não sejam pertinentes. Substâncias iniciadoras, outras. E aí se não for pertinente para o tipo de novo alimento de novo ingrediente, isso deve ser justificado e informado para avaliação. Mas em alguns casos quando é pertinente, como eu falei antes, para conduzir a avaliação de risco, aquelas quatro etapas da avaliação de risco deve ser apresentado. Então o texto da proposta ele busca refletir esse entendimento, as informações necessárias e essenciais para conduzir a avaliação de risco. E aí detalha de acordo com o tipo de novo alimento e novo ingrediente, porque isso foi um dos problemas identificados, né? E também algo que o setor já vinha colocando, né? Que faltava detalhamento de acordo com o tipo, a complexidade do novo alimento e novo ingrediente sobre as informações que devem ser aportadas no dossiê. E aí o texto da proposta ele pode ser aprimorado para refletir melhor esse entendimento que foi o caso. E aí a gente aguarda as contribuições para avaliar. Outra dúvida foi em relação às misturas complexas, né? Então a definição que é proposta para misturas complexas são misturas, são entendidas como misturas cujos constituintes não podem ser totalmente caracterizados ou identificados quimicamente. Então para esse tipo de novo alimento e novo ingrediente são pedidas informações para identificar e quantificar as principais substâncias presentes e a proporção aproximada das substâncias não identificadas que deve ser a menor possível. Então houve uma dúvida se o inciso 2 exige o detalhamento de cada substância ou a proporção do todo. Não, o inciso 2 ele fala que o que não tiver sido identificado ele deve ser informado à proporção. Então esse texto se refere à proporção de substâncias não identificadas presentes por exemplo no extrato vegetal. E deve ser a menor possível porque se um percentual importante um terço ou 40% da mistura não puder ser identificada isso pode ser um problema porque essa pode ser uma proporção grande e pode conter para substâncias de preocupação. Então deve ser a menor possível e isso deve ser informado porque é importante para caracterização e identificação de potenciais perigos e avaliação de risco desse ingrediente. Ainda sobre as misturas complexas pede a identificação e quantificação de substâncias inerentes à fonte de obtenção e de possível preocupação para a saúde humana. E a pergunta foi o que seriam consideradas substâncias inerentes essa fonte de obtenção. Então substâncias que estão presentes naturalmente no material de origem utilizado para a obtenção daquele novo alimento novo ingrediente e que possam representar a preocupação para a saúde humana. Então a gente sabe que algumas espécies vegetais têm substâncias de preocupação. Glicosides cianogênicos por exemplo em determinados tipos de mandioca acumarina na canela então as espécies vegetais elas têm substâncias de preocupação e dependendo do processo de obtenção essas substâncias podem ser concentradas aumentadas reduzidas a níveis seguros ou eliminadas então por isso a informação é pedida identificar e quantificar essas substâncias que estão inerentes à fonte de obtenção que possam ser de preocupação para a saúde humana. E aí tem um artigo 17 que trata da caracterização as informações necessárias para caracterizar novos ingredientes e novos alimentos constituídos isolados ou obtidos a partir de OGM que não contém OGM ou derivados de OGM. Então tem uma lista de informações todas as informações que são necessárias para caracterizar esse tipo de novo alimento e novo ingrediente. uma dúvida que surgiu então como comprovar o atendimento a esses itens todos esses itens se já existe um guia em desenvolvimento ou alguma referência regulatória estrangeira específica para entender qual a expectativa relacionada para atendimento a este artigo. Então esses requisitos eles já vêm sendo exigidos hoje por meio de exigências quando o processo pedido envolve novo alimento ou ingrediente proveniente de OGM. Os requisitos listados como eu coloquei nos slides iniciais tem como principais referências os diretrizes da EFSA e do documento do Códex Alimentário e esses requisitos já vêm sendo exigidos. Após a análise da contribuição da CP o guia 23 deverá ser revisado e atualizado e poderá contemplar algumas orientações específicas específicas que auxiliem na aplicação desses dispositivos ou de outros e então a construção dos dossiês. Ainda em relação aos incisos que tratam da caracterização desses novos alimentos e ingredientes obtidos de OGM houve uma pergunta sobre se não seria relevante apresentar informações dados relacionadas aos genes específicos transferidos do organismo doador. Essas informações estão contempladas nas linhas EFG do inciso sétimo do parágrafo sétimo da proposta então quando for descrever as modificações genéticas realizadas deve descrever também as sequências inseridas substituídas ou modificadas número de cópias das sequências inseridas e tamanho e função das regiões deletadas então essas informações relevantes e dados eles estão contemplados nessas nessas alíneas Em determinados casos tais como nos itens I e 6 sexto não deveria ser suficiente a informação do organismo receptor qual o racional para a apresentação completa das informações do organismo doador em alguns casos a informação somente do organismo receptor não é suficiente então por exemplo quando a construção do OGM envolve a aquisição de genes retirados de micro-organismos doadores que sequer constam de depósitos de coleções de cultura neste caso a comprovação da identificação inequífica do micro-organismo doador é indispensável o perfil de suscetibilidade antimicrobianos do micro-organismo doador também é imprescindível para avaliar a modificação genética na qual a chance de transferência de outros genes que não sejam usados de interesse então essa justificativa alguns exemplos que justificam o pedido de informações sobre o organismo doador além do receptor com relação antimicrobianos de importância humana qual será a referência aceita dotada pela Anvisa então hoje exigências já são feitas em relação a esses incisos e uma referência utilizada é o documento da EFSA esse guia para a caracterização de micro-organismos usados na cadeia de alimentos e aí partindo para a sessão que trata de especificação de novos alimentos novos ingredientes essa proposta de IDC ela traz que a especificação deve ser apresentada os requisitos parâmetros que devem ser contemplados na especificação lista as referências de monografias oficiais que são consideradas e o artigo 21 traz que o atendimento à especificação deve ser comprovado por meio de resultados analíticos de pelo menos cinco lotes independentes do novo alimento e do novo ingrediente mas se for uma especificação publicada nessas referências listadas que estão listadas no artigo 20 a comprovação ela pode ser feita apenas com o resultado de análise de um lote no mínimo um lote e aí a pergunta foi qual a relevância justificativa para aumentar o número de lotes analisados para cinco considerando que até o momento era recomendado na análise de três então essa situação dos cinco lotes ela tem que ser entendida para especificações principalmente quando a especificação é desenvolvida pelo fabricante que não conste monografias oficiais então quando o fabricante propõe uma monografia uma especificação os dados para apoiar essa especificação eles devem devem ser suficientes para analisar a variabilidade dos parâmetros dos principais constituintes e devem apoiar as faixas que são propostas e aí por isso que o número de lotes a análise de um número maior de lotes é recomendada para poder apoiar essa especificação e considerar essa variabilidade dependendo da variabilidade do material ele pode ter uma faixa maior especificação ou ser mais restrita e aí recomenda-se um número uma análise de um número maior de lotes pelo menos cinco esse requisito de cinco lotes ele tem como referência o guia da EFSA o guia de preparação e apresentação de autorização de novos alimentos da EFSA no caso de especificações desenvolvidas pelo fabricante recomenda-se então um número de lotes pelo menos cinco isso é benéfico até para o setor porque ele vai considerar uma variabilidade maior ou menor dos parâmetros dos constituintes que são especificados sobre o processo de produção de novos alimentos e novos ingredientes um dos requisitos para a descrição do processo de produção quando são novos alimentos novos ingredientes constituídos isolados ou produzidos a partir de culturas de células ou de tecidos pede para incluir os meios e as condições de cultura informações sobre a pureza estabilidade genética da cultura de células ou de tecidos durante o processo de fabricação e aí a pergunta é se aqui se refere a meio de cultivo solução de nutrientes utilizados no cultivo ou a formas métodos empregados no cultivo então os meios que quando falo de meios está relacionado ao meio de cultura ou seja os nutrientes utilizados no cultivo mas os métodos e as formas que são empregadas no cultivo também devem ser declarados e aí a pergunta de como os meios e cultivos celulares devem ser declarados podem ser considerados matérias-primas aditivos ou coajudantes de tecnologia porque a descrição detalhada do processo de produção ela pede para informar quais as matérias-primas substâncias iniciadoras aditivos e coajudantes de tecnologia utilizados então no caso de meios e cultivo celular devem ser informados esses meios e cultivo sem classificá-los e essa avaliação vai ter que ser realizada caso a caso até discussão de uma regulamentação específica para enquadramento dependendo do tipo de substância ou o que for utilizado nesses meios de cultivo celular mas aqui a gente destaca que conforme está no artigo 26 da proposta de RDC e que é já adotado hoje é que os aditivos e os coadjuvantes aquelas substâncias que se enquadrem como aditivos e coadjuvantes no processo de produção eles devem estar autorizados pela legislação se não tiver autorizado ele precisa a empresa interessada tem que peticionar protocolar um pedido de inclusão ou de extensão de uso para a finalidade tecnológica pretendida a comprovação da segurança e da finalidade tecnológica de ativos e coadjuvantes ela está fora do escopo dessa proposta de RDC porque ela segue um rito próprio e requisitos próprios então essa avaliação ela não pode ser feita dentro do mesmo processo é uma avaliação distinta e aí a gente vai para os estudos para avaliação de segurança a sessão 7 que trata dos estudos para avaliação de segurança e que o artigo 29 então pede estudos de toxicocinética e veio uma pergunta considerando produtos à base de células cultivadas considerando que esses produtos eles deverão a constituição psicoquímica deverá ser muito próxima de produtos carnes convencionais e o que é exigido né esses estudos de toxicocinética exigidos eles são necessários para esse caso então a gente sabe que esses produtos né à base de células cultivadas né o que é conhecido hoje como carne cultivada é um processo que envolve muita inovação tecnológica e especialmente nesse caso então deve ser detalhado né deve ser submetido o dossiê completo para a população de segurança lembrando que a ausência de informações ela pode ser justificada então a ausência de algum tipo de estudo de informação que é pedido pode ser justificada com a fundamentação técnico-científica para avaliação mas não tem como a gente já falar de antemão que aquela informação não vai ser necessária precisa da justificativa técnico-científica para avaliar O artigo 31 ele trata dos estudos toxicológicos e ainda e ele diz que eles devem ser realizados com um novo alimento um novo ingrediente objeto do pleito que deve ser apresentado então um certificado do material de teste utilizado para comprovar que aquele estudo toxicológico realmente foi feito com material com novo ingrediente com especificações de processo de produção que é compatível com aquele que é objeto da solicitação do pleito na Anvisa caso os estudos não sejam realizados com o próprio novo alimento um novo ingrediente deve ser apresentada uma documentação que comprove que esse material ele foi obtido pelo mesmo processo de produção e com especificação compatível e aí o parágrafo terceiro fala que essa situação contemplada no parágrafo segundo não se aplica novos alimentos novos ingredientes com especificação desenvolvida pelo fabricante nesse caso os estudos toxicológicos que devem ser realizados com o próprio novo ingrediente novos alimentos que tem uma especificação desenvolvida pelo fabricante e aí a pergunta foi justamente sobre esse parágrafo terceiro por que não seria aplicável um estudo toxicológico realizado realizado com outro novo alimento novo ingrediente se demonstrada a compatibilidade né então a primeira questão aqui que surge é que caso seja demonstrada essa compatibilidade ou seja obtido pelo mesmo processo de produção e especificações compatíveis primeiro é preciso esclarecer por que que a especificação então ela deve ser própria do fabricante ou seja deve ser distinta de uma especificação publicada ou da especificação do ingrediente do material que foi testado no estudo quando as especificações são próprias né do fabricante entende-se que ele né ele tem algo distinto de outro e por isso é necessário um estudo toxicológico feito realizado com esse ingrediente distinto para justificar uma especificação que seja própria e diferente de outra então se há compatibilidade por que que a especificação tem que ser própria do fabricante nesse caso entende-se que o estudo toxicológico então tem que ser feito com aquele ingrediente ainda sobre os estudos para avaliação de segurança o artigo 32 ele lista os desfechos que devem ser avaliados para avaliar o potencial genotóxico indução de mutações gênicas alterações cromossômicas estruturais e alterações cromossômicas numéricas e a pergunta foi quais são os testes requeridos especificamente para avaliar esse potencial genotóxico então em geral os testes que são exigidos eles são aqueles que são listados hoje já no documento orientativo da petição 4109 esse documento orientativo já lista os principais testes né toxicológicos o guia 23 também ele já trata disso esses testes devem ser realizados conforme protocolos né da OECD e princípios de boas práticas de laboratório e aí existe um protocolo OECD específico para cada desfecho o que indica o desfecho avaliado para cada um dos ensaios e então se optou na proposta de RDC em não restringir o teste que podem ser apresentados desde que eles avaliem esses desfechos e sejam conduzidos conforme os protocolos da OECD e princípios de boas práticas de laboratório aí vem uma dúvida sobre a sessão 8 que trata da alergenicidade dos novos alimentos novos ingredientes obtidos de OGM as informações que devem ser aportadas né para avaliar para investigar e aí a pergunta foi qual seria a correlação entre alergenicidade e OGM então alguns produtos de degradação de proteínas fragmentos de peptídeos eles podem conservar parte da alergenicidade da proteína nativa e serem considerados alergens então o risco específico de alergia de micro-organismos modificados geneticamente está associado à exposição a proteínas recém-expressas que podem estar presentes no produto alterações na alergenicidade de todo o produto por exemplo devido à super-expressão de alergios endógenos naturais como um efeito não intencional da modificação genética então essa é a justificativa para ter esse requisito na proposta do EDC e é um requisito que já vem sendo cobrado por meio de exigência quando o processo envolve novo alimento ingrediente proveniente de OGM tem como referência diretriz da EFSA outra pergunta foi em relação a pertinência sobre informação sobre biodisponibilidade de novos alimentos novos ingredientes tem uma seção específica que trata de biodisponibilidade que é sobre uma biodisponibilidade deve ser demonstrada por meio de evidências dos invíticos animais ou humanos e aí tem uma lista algumas informações e a dúvida foi como a proposta trata o que está o escopo é avaliação de segurança e não de eficácia qual seria a relevância da informação sobre biodisponibilidade então a avaliação de biodisponibilidade de um nutriente de substância bioativa por exemplo fornecido por um novo alimento ou novo ingrediente ela não está relacionada apenas a eficácia mas também a segurança porque o processo produtivo empregado e conforme está contempla a proposta de definição de modificação significativa ele pode resultar em uma alteração significativa na biodisponibilidade de nutrientes e outras substâncias fornecidas e isso pode impactar a segurança então se o processo produtivo altera a biodisponibilidade ou seja altera a proporção do nutriente ingerido ou substância relacionada que é absorvido e utilizado pelas índices metabólicas e tornando mais ou menos disponível para o organismo essa magnitude dessa alteração ela precisa ser considerada uma avaliação de risco se há um aumento de biodisponibilidade isso pode ter implicações para determinação da dose de segurança ou até para subsidiar possíveis restrições de uso ou restrições de associação então a biodisponibilidade ela pode impactar uma alteração na biodisponibilidade tanto aumentando quanto reduzido ela pode ter impactos na segurança de consumo daquele novo alimento e novo ingrediente por isso ela está contemplada essa informação na proposta de EDC e também uma informação que ela é prevista nos guias de outras autoridades quando fala da submissão de informações para avaliação de segurança de novos alimentos e novos ingredientes e aí por último então vem dúvidas sobre procedimentos otimizados de análise e as dúvidas foram muito relacionadas ao requisito do procedimento para avaliação de segurança de novos alimentos e novos ingredientes por admissibilidade de análise realizada por autoridade reguladora estrangeira que é um procedimento que já vem sendo utilizado que já é adotado já existe uma petição simplificada a Anvisa já tem uma resolução a 741 de 2022 que trata dessa admissibilidade então os requisitos eles procuram estar em linha com essa RDC e também podem ser aprimorados na proposta para melhor alinhamento e esclarecimento sobre aplicação de avaliação por admissibilidade de análise realizada por autoridade reguladora estrangeira bom aqui eu já falei que esses dispositivos poderão ser realizados para aprimorar e alinhar com a 741 de 2022 e aí a dúvida que veio já de mais de um setor de mais de um requerente foi em relação ao inciso 1 que fala que a autoridade reguladora estrangeira deve possuir requisitos regulatórios e de enquadramento compatíveis aos da Anvisa como saberemos se esses requisitos regulatórios de enquadramento de uma autoridade estrangeira são compatíveis com os da Anvisa para avaliar isso tem que comparar os requisitos normativos para avaliar a segurança de enquadramento e requisitos de identidade e qualidade dos produtos entre a autoridade reguladora estrangeira e o Brasil e aí isso pode variar dependendo do produto por exemplo alguns novos alimentos e novos ingredientes eles podem ser classificados e avaliados no Canadá como produto natural para a saúde e os requisitos regulatórios dos produtos naturais para a saúde no Canadá eles se aproximam mais de medicamentos do que de suplementos alimentares no Brasil então nesse caso os requisitos regulatórios eles são muito distintos então nesse caso um exemplo que a avaliação do Canadá poderia ser usado como uma referência complementar em uma posição completa de avaliação mas talvez ela não se encaixaria nessa petição simplificada em relação aos suplementos alimentares que a maior parte dos pedidos da fila de análise de pedidos de novos alimentos novos ingredientes é para a inclusão e uso na IN-28 em suplementos alimentares a gente sabe que os requisitos para que o enquadramento de suplementos eles muitas vezes são distintos entre as autoridades então para algumas categorias de produtos esses requisitos regulatórios não são integramente compatíveis então a avaliação da autoridade estrangeira ela pode subsidiar uma parte da avaliação mas a outros requisitos eles tendão que ser complementados para a avaliação em relação ainda a essa admissibilidade de análise da autoridade estrangeira regulador estrangeira ele diz que a proposta ela fala que o novo alimento o novo ingrediente deve ser idêntico àquele submetido à avaliação da ANVISA e aí a pergunta foi qual o critério para considerar que ele é idêntico para ser idêntico o ingrediente deverá atender integralmente as características de identidade e qualidade ou seja as especificações e o processo de produção daquele que foi avaliado pela autoridade reguladora estrangeira então um ingrediente idêntico ele considera que ele foi obtido pelo mesmo processo de produção e que tem as mesmas especificações e aí vieram algumas perguntas que aí são perguntas que aí a gente pode ter ainda que contemplar na proposta para deixar mais claro como funcionará caso a autoridade reguladora estrangeira que já aprovou o novo alimento e ingrediente alterar a aprovação ou se revogar a aprovação qual seria o procedimento nesse caso então primeiro a irresponsabilidade da empresa sempre informar a ANVISA imediatamente sobre eventuais reconsiderações das decisões emitidas ocorridas durante o processo de análise ou após o deferimento e lembrando aqui também que o artigo 11 da proposta de RDC ela prevê que a avaliação de risco de um novo agrediente pode ser o risco pode ser reavaliado a qualquer tempo pela ANVISA então uma nova avaliação ou decisão de autoridade reguladora estrangeira pode subsidiar já uma ação ativa proativa da ANVISA para rever a avaliação a concessão de autorização daquele de uso daquele novo alimento novo ingrediente outra pergunta é quando a ANVISA considerar a avaliação de segurança da autoridade reguladora estrangeira de forma parcial se será apresentada a motivação e se haverá um procedimento para apresentação de documentação complementar nesse caso a norma prevê a proposta já prevê o documento orientativo hoje da petição simplificada também já prevê que a avaliação da autoridade estrangeira pode ser utilizada de forma total ou parcial se for de forma parcial a empresa deve já justificar na petição se o uso daquela análise será de forma integral parcial e apresentada as informações justificativas para esse uso parcial ou integral e aí em relação a essas perguntas a RDC 741 trata disso algumas dúvidas já sinalizaram que talvez a gente tenha que detalhar melhor esses requisitos em relação a admissibilidade de análise de autoridades estrangeiras pode ser contemplado na norma e é também as contribuições de vocês para aprimorar para trazer mais clareza sobre isso devem ser apresentadas para que a gente possa avaliar as opções e aí só para fechar então é que essas foram então as principais dúvidas que foram apresentadas até o momento em relação a contribuições pelo formulário de contribuições como a Patrícia analisou a gente ainda não recebeu nada assim pouquíssimas ainda então a gente estimula as contribuições na CP essas contribuições a área está aberta para avaliar as opções para aprimorar os dispositivos normativos então as opções com as justificativas a gente tentou aqui trazer as bases as principais bases referências para a construção da proposta é importante considerar também as informações do relatório de análise de impacto regulatório que fundamenta e as contribuições elas poderiam servir tanto para aprimorar os dispositivos normativos como para incluir orientações específicas que auxiliem a aplicar esses requisitos em guias documentos de perguntas e respostas para atualização de fluxos e procedimentos e roteiros de análise como checklists documentos orientativos das petições e aí eventuais dúvidas que não tenham sido abordadas ou aquelas que foram abordadas mas que ainda restam dúvidas a gente pode tentar esclarecer aqui a gente acabou terminando antes do que eu tenho previsto o que dá mais tempo agora para abrir para vocês colocarem eu só queria reforçar que as dúvidas sobre a CP devem ser encaminhadas nesse e-mail para não encaminhar no canal de atendimento central de atendimento porque é importante que se for relativo a proposta da CP elas sejam centralizadas no e-mail cp.g da Anvisa anvisa.gov.br então é isso eu agradeço e deixei a Patrícia então agora para ir abrir para as perguntas Bom, inicialmente obrigada Ana por toda a explanação e apresentação como a Ana apresentou é possível ver que tem muitas dúvidas ainda por isso que a gente entendeu que era preciso fazer esse diálogo esse já está sendo o segundo diálogo dessa consulta pública e enfim como a gente combinou inicialmente até para dar margem a mais tempo para vocês pronunciarem falarem fazerem observações comentários ou ainda dúvidas eu vou abrir aqui já para fala e depois a gente faz orientações gerais ao final tá bom então Ana Luíza por favor me ouve ok primeiro parabéns pela apresentação pela iniciativa enfim pelo diálogo minha dúvida na verdade eu não mandei nenhuma dúvida formalmente tô até tentando evitar um pouco gastar um pouco tempo de vocês que é precioso e que não é pequena parabenizar aí pela iniciativa dessa depois de 23 anos de legislação a gente poder falar sobre isso novamente e trazer principalmente essa questão minha dúvida que é meu ponto vou mandar claro contribuições ali dentro do formulário certinho mas sobre essa questão da clareza que é o ponto crítico eu acho que sempre colocado e me preocupa um pouco assim que a gente às vezes quando vai explicar mais a gente pensa que tá dando mais clareza mas às vezes a gente tá colocando mais elementos pra gerarem dúvida então claro que eu vou colocar isso lá no formulário mas queria saber se vocês me fizeram alguma escuta em relação a esse tipo de análise de método pra trazer mais clareza aí pro documento por exemplo quando a Ana Cláudia falou agora sobre a questão do documento ser crítico e aí justificar então uma necessidade a gente fica super preocupada do outro lado pensando o que é crítico por mais que tenha a intenção de dar clareza acho que no fundo acaba tendo um pouco de dúvida e a gente também ficou com a dúvida seguinte vai uma exigência dizendo que aquilo que a gente achou que não era claro é claro e precisa botar em traduzido a gente vai sendo deferido por isso então assim existe essa questão que a intenção acho que é super positiva de melhorar a legislação de trazer um ganho tanto para o setor que está interessado em fazer a inovação quanto para a agência como controladora e como fiscal desse processo então me vem a dúvida sobre essa questão da clareza que me parece que no texto de modo geral talvez valesse procurar um profissional alguém pudesse dar um olhar sobre isso alguém leigo mesmo que na leitura vai tirar às vezes esses pontos acho que vão ver contribuições mas de qualquer forma acho que isso vale uma reflexão e sobre a métrica também o que é o suficiente quais são os dados suficientes como é que a gente vai medir o suficiente o suficiente para vocês é uma coisa para a gente pode ser outra você está regulado então esse suficiente muitas vezes ele fica no limiar de motivar um deferimento ou não ou ser uma exigência fiquei muito feliz com o artigo 44 45 coloca a Anvisa como possibilidade de discutir a questão da dose achei muito feliz esse caminho mas me preocupou com o artigo 46 por exemplo que fala que você precisa na condição de haver alguma evidência ali associada à mutagenicidade ou carcinogenicidade não haveria uma possibilidade de entrar nesse pleito de discutir a dose então eu acho que caberia ter feito uma revisão mas vamos dar a contraposição sobre esse ponto porque muitas vezes acontece que o estudo de genotoxicidade ele é positivo e depois não se confirma em vivo em animais então enfim é muito caso a caso é uma área bem complicada mesmo mas enfim queria saber mais sobre essa questão da clareza mesmo obrigada obrigada Ana pela pergunta e também enfim pelas sugestões aqui que você já colocou algumas sugestões de quais são os pontos que você entende que precisaria de maior clareza e já colocando também que vai fazer a contribuição da consulta pública com relação a trazer exemplos em norma normalmente a gente tende a engessar se a gente faz dessa forma e por outro lado se a gente deixa de forma mais abrangente pode trazer um pouco de falta de objetividade ou enfim ainda necessidade de maior clareza nós estamos aqui para ouvi-los e trazer mais questões mas agradeço que você vai fazer pelo que eu entendi as contribuições dentro das contribuições aproveitando a fala para Ana Luiz e para os demais de uma forma além de colocar sugestão de clareza então quais são os pontos e se for possível também já com justificativa com referência porque assim como a Ana apresentou todas as nossas a norma ela foi pautada em documentos principalmente da EFSA em guias então assim foi com digamos assim com sustentação em outras autoridades então se vocês identificarem em alguma autoridade algum guia alguma norma alguma que possa dar maior clareza além de fazer a sugestão coloque referência e a justificativa para que a gente possa avaliar a contribuição com relação à métrica dados suficientes acho que a Ana já colocou e Ana por favor se complemente mas assim é muito não vou falar que 100% caso a caso mas tem as especificidades de cada ingrediente de cada alimento então assim é muito complicado fazer esse fechamento de quais são os dados mínimos ou suficientes mas acho que Ana pode complementar e agradeço a sua fala Ana Luiz não assim acho que a Patrícia já falou então um dos problemas que foram identificados e até algumas reivindicações do próprio setor é que a norma hoje ela não traz um detalhamento e não deixa claro quais são as informações para instrução no dossier então isso foi para alcançar o objetivo de trazer mais clareza como a Ana Luiz falou às vezes um detalhamento acaba gerando dúvidas que antes não existiam porque você detalha uma coisa e aí surge dúvida sobre aquilo que está sendo proposto então ao mesmo tempo que o detalhamento ele supre lacunas ele pode gerar outras dúvidas então quando a gente espera as contribuições e de preferência com a proposta de texto ou a referência para que auxilie na clareza então o próprio setor as pessoas que vão aplicar a norma podem apontar os itens que precisam e como melhorar a clareza desses itens as informações necessárias entendo a preocupação de como a gente vai saber qual procedimento que a Anvisa vai usar se vai ser retroexigência ou não então tem na norma que a documentação obrigatória deve ser apresentada itens que são obrigatórios eles que não sejam apresentados eles motivam o indeferimento porque não é possível conduzir a avaliação de risco e tem a previsão de justificar então tem essa flexibilidade de poder justificar a ausência da informação e essa ausência tem que ser justificada por uma documentação técnica científica mas assim a gente entende essa questão de clareza né ela uns vão ler vão ter maior clareza outros não e talvez e aí né as contribuições na consulta pública podem auxiliar a gente a aprimorar o texto né e vocês podem levantar as preocupações mas é importante que as contribuições sejam propositivas e justificadas né para que a gente possa aproveitar e aprimorar o texto da RDC a Lígia quer falar por favor Lígia sim eu vi que a Lígia levantou Lígia você vai levantar a mão por favor é eu quero furar a fila na realidade assim o que é a informação é o que me permite caracterizar o risco então é isso eu tenho uma dose de referência de saúde como que eu derivo essa dose de referência de saúde quais os estudos que eu preciso para derivar essa dose de referência de saúde os níveis de consumo daquela substância elas ela ela alcança essa dose de referência de saúde ou não então isso são informações que elas são essenciais sem ter isso não é simplesmente afirmar não é seguro não sem você ter aquelas informações que me permite de forma objetiva fazer a caracterização no risco no final que é o resultado da avaliação de risco não tem jeito então o que se tentou colocar na norma e com muita flexibilidade porque em qualquer momento ele pode ser justificado né então a ausência de uma ou outra informação é o que que eu preciso para chegar numa caracterização de risco e tomar uma decisão em relação aos estudos de genotoxicidade dependendo do que que vai aparecer no estudo tem todo o protocolo de quais são os estudos que eles são exigidos então um estudo que em EIMS aparece como positivo se você quer descartar você tem lá o protocolo dependendo do que que aparece quais os estudos posteriores que vocês precisam então assim na realidade a norma ela não ela não inventou nada do que já não é aplicado internacionalmente do ponto de vista de avaliação de risco o que tentou se fazer é mostrar o que que se utiliza para fazer avaliação de risco do ponto de vista internacional e que hoje tem servido como base para a GEAR fazer avaliação de risco para a gente ver se a gente diminui esse número absurdo de indeferimento que a gente tem por conta de processos que eles são instruídos de forma insatisfatória então a clareza é nesse sentido é mostrar o que que nós vamos avaliar para que vocês tenham claro para que a gente possa otimizar essa questão das avaliações e evidentemente toda e qualquer sugestão durante a consulta pública ela é muito bem recebida se for para melhorar a norma porque quando é evidente que quando outros olhares eles começam a acontecer a gente enriquece a discussão e ela pode ser melhorada então isso é evidente e a gente entende também que não é uma norma que ela vai ter a possibilidade de dar clareza em tudo porque senão a gente não teria um supremo e tantos processos lá na fila esperando você sempre tem uma parte que ainda vai depender de uma questão de uma interpretação mas que isso a gente vai tentando consertar ao longo do caminho com guias com esclarecimento com eventual mudança na norma porque a ideia a ideia é que as coisas elas fiquem mais claras e mais fáceis e você vai ter você tem que pensar na estrutura da norma que eu vou ter uma norma com a regra e depois eu vou ter uma Iene que vão estar listados os ingredientes e vão estar listadas as especificações então na realidade e você vai ter um caminho e ele é simplificado para você pegar o que tem autoridade estrangeira então o que estiver faltando é aquilo que nós estamos com carência de referência e se eu tenho carência de referência esse processo ele tem que ser muito bem instruído né então esse é o ponto porque a gente está tentando colocar na norma de forma que não se fique duplicando petições de coisas que 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 são triviais que já foram aprovadas então toda a estrutura do trabalho tem sido nesse sentido e para que fique no final aquelas petições que efetivamente elas elas eu não tenho uma uma forma eu não tenho uma outra autoridade que já aprovou que esteja público e que e que nesse caso eu vou ter que ter uma instrução completa do processo né muito bem instruída porque precisa ser avaliado então eu diria que as informações elas são todas importantes por exemplo a Ana usou o exemplo da carne cultivada carne cultivada num primeiro momento possivelmente a gente vai estar pedindo eventualmente coisas além do que se pediria do que nós vamos pedir daqui 5 10 anos né mas é a nossa parte é a nossa etapa do aprendizado de entender o que que acontece né e e e tendo sempre o cuidado que coisas que são extremamente inovadoras a gente de regra não indefere direto porque nós temos como regra agora até para dar celeridade para que quem entra na fila com o processo bem instruído possa ter oportunidade de ter o seu processo avaliado aquelas aqueles processos que eles carecem de 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 requisitos para aprovação a gente tem feito muito em deferimento sumário né e também a gente não tem feito 4 ou 5 exigências para um processo a gente faz uma exigência para o processo mas a gente tem casos que tem mais que uma exigência para o processo é nesse sentimento de que quando é uma questão que ela é inovadora né e que merece uma maior discussão então bom senso é uma coisa que não é objetiva né e que o que é bom senso para um não é bom senso para outro mas de forma geral a gente tem tentado não ser intransigente ter né relativamente bom senso no trato da coisa e sempre com diálogo né então e os processos eles precisam e vão ser aprimorados né essa norma se essa norma fosse perfeita daí sim que a gente teria problema né então a gente conta que é com com vocês para para a melhoria dela né Lígia agradeço durante a sua fala algumas pessoas levantaram mão baixaram mão acho que você já trouxe muitos muitos pontos aqui de reflexão é Ana Luíza posso passar para outro aí você se inscreve novamente por favor é mais um ponto assim que eu queria destacar da fala da Lígia né que essa norma por si só não é suficiente né e isso já está sendo previsto atualização do guia né e outros instrumentos que a gente chama de não normativos para apoiar a implementação dessa normativa tá bom então talvez alguns pontos de clareza seriam mais em guia mas ainda assim eu entendo que faz parte desse momento a enfim a contribuição a justificativa né de vocês vamos agora para Osmar Boa tarde primeiramente queria agradecer a oportunidade acho que foi super válido a gente poder ouvir também entender um pouco as dúvidas que as outras pessoas têm em cima do assunto o meu ponto assim é bem operacional mesmo tá porque quando a gente está na indústria e a gente fala em um novo produto a gente pensa em uma inovação uma renovação um produto que você foi lá e melhorou uma extensão de linha existem diversos tipos de lançamento que nós fazemos a minha dúvida é em que ponto eu eu tenho um lançamento que vai se encaixar dentro dessa necessidade dentro dessa consulta pública que a gente está falando aqui em que ponto que a pessoa tem que parar e falar assim não aqui estamos falando de um produto que vai se encaixar dentro da consulta pública ou não a dificuldade que eu estou é de enxergar aonde está esse limite porque muitas das vezes e você vai ouvir falar de que já tem indústria novo produto novo produto novo produto mas necessariamente não é um novo produto com a cara para entrar na consulta como que a gente vai ajudar as pessoas na indústria a entender quando que elas têm que fazer uso disso para que ela possa ter segurança que está lançando algo correto que está em acordância com a lei e tudo mais Osmar eu bem entendi assim né seria para se identificar se é um novo alimento um novo ingrediente ou não você tem tradição de consumo ou se é uma nova tecnologia um novo processamento e até que limite que é um novo ali considerado um novo alimento um novo ingrediente é isso Exatamente Perdão Osmar Eu acho assim que tem que entender um pouco como que é a regulamentação que a Anvisa faz nós há muito tempo é muito restrito o número de produtos que nós temos registro a gente não faz mais atualização autorização produto a produto vocês têm uma ampla liberdade para utilizar dentro daquilo que é alimento e é considerado uma fonte alimentar de vocês utilizarem aqueles ingredientes utilizarem todos os aditivos todos os coadjuvantes que estão aprovados e desenhar todos os novos produtos quando é que você vai pedir autorização isso não é só em relação a um novo ingrediente se você está desenvolvendo um novo produto que você utiliza um novo material de embalagem que não está lá na lista positiva das substâncias que podem ser utilizadas em embalagem se você está colocando um aditivo que hoje não está previsto então daí nesse caso você tem que pedir uma solicitação depois que entrou na lista positiva nós trabalhamos com lista positiva depois que entra na lista positiva você pode fazer as combinações que quiser observando as condições de uso que estão autorizadas e desenvolver os produtos o que nós estamos falando de novo é alguma coisa que vai ser como que você entende a questão da segurança ou você desenvolve todos os estudos toxicológicos ou então isso é definido pelo histórico de uso a civilização a centenas a milhares de anos vem tentando testando alimentos então tem alguns que você consome e passa mal e daqueles você sabe que não serve para alimento e tem aqueles outros que vão sendo consumidos e que as pessoas não passam mal se sentem bem e continuam consumindo o alimento então a comprovação de segurança você pode dar por histórico de uso e você pode dar ela também quando você não tem esse histórico de uso quando é uma coisa inovadora então daí essa comprovação você tem que fazer estudo toxicológico e essa modificação e daí eu tenho uma coisa nova que pode ser eu tenho uma coisa um alimento convencional que ele pode se tornar uma coisa nova pode quando as minhas condições de consumo eles vão muito além daquele meu consumo tradicional então eu essa que é a grande dúvida no momento que você faz uma combinação com aquilo que está previsto e você gera algo totalmente novo e você vai fazer uma forma de uso nova para aquilo que já existe você já conhece por exemplo há mais de um século a gente vai ser a gente vai ter que criar essa todo esse estudo ou eu vou poder simplesmente estar pedindo que isso aqui possa ser utilizado sem a necessidade do estudo essa que é a grande preocupação deixa eu colocar uma situação uma novidade dessa norma enfim em partir do momento que for passar para consulta pública finalizar a consulta pública a gente publicar é um instrumento de uma consulta prévia do setor para a MISA foi o que a Ana até colocou que a ideia é que essas consultas sejam publicizadas então que seja claro não só para você que possa fazer essa consulta mas para os demais setores de uma forma geral que aquele exemplo pode ser considerado um alimento convencional ou não ali houve uma situação de uma necessidade tecnológica de um processo tecnológico que passou a ter a necessidade de todos esses estudos e passar pela avaliação de segurança tá bom é uma opção que nós vimos né como uma oportunidade de melhoria do processo regulatório atual ok agradecido obrigado gente nada Ana quer complementar não acho que vocês já falaram já falaram tudo assim só dizer assim que o regulamento de novos alimentos ele a gente não não é novo a regulação já existe né nós já temos hoje a 16 de 99 como a Ana Luísa colocou aí né já tem bastante tempo então a gente está aprimorando né e atualizando esse marco regulatório é então a definição de novos alimentos está lá tem coisas que foram acrescentadas para auxiliar é e assim caso de dúvidas que podem existir né ainda se aquele alimento ingrediente ele é novo ou não e está sujeito ao escopo desse regulamento outras autoridades já adotam esse procedimento é de consulta prévia então é basicamente isso quando houver dúvida né se precisa ou não passar por uma avaliação sobre a aplicação do conceito pode ser submetida essa consulta né conforme é proposto nessa norma somente para complementar hoje né então Osmar é possível já que você faça essa consulta mas ela não é estruturada né como a gente está pretendendo alterar agora o processo mas você pode perguntar por site enfim o envio documento sei né que a gente faz essa essa manifestação a gente entende que é preciso fazer como as outras autoridades de uma forma estruturada até para identificar os documentos mínimos né para que a gente possa fazer uma boa avaliação e além disso a questão da publicização para dar transparência para os demais tá bom Rodrigo Boa tarde Parabéns para a Geary e todo esse trabalho de revisão Obrigado Ana Cláudia pela apresentação Eu tenho duas dúvidas mais pontuais assim e de repente práticas No artigo 31 sobre estudos toxicológicos você estava falando sobre o parágrafo terceiro a gente não pode usar estudos já publicados para produtos que têm especificação estabelecida internamente pela empresa só que alguns casos alguns novos ingredientes não tem uma monografia aprovada por uma entidade reconhecida por exemplo o GOS a gente não tem uma monografia para o GOS então se uma empresa publicou estudos toxicológicos com o GOS deles e eu sou uma empresa B que eu tenho a minha especificação não posso seguir a especificação do concorrente eu posso se o meu GOS for similar ao GOS daquele estudo eu posso utilizar os estudos deles também para subsidiar o meu dossiê no caso de não ter monografia aprovada Rodrigo posso deixa eu responder essa depois você vai para outra de novo tem que entender como que vai ser a estrutura da norma vai ter a monografia do GOS publicada nós vamos publicar uma especificação de GOS daí você quer uma especificação que ela é diferente daquela que está publicada atualmente se ela é diferente do que está publicada atualmente a gente vai avaliar se nós vamos ampliar essa especificação do GOS ou se nós vamos fazer uma outra especificação para o GOS para o GOS 1 colocando alguma particularidade e se ele é diferente ele 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 precisa ter os estudos próprios deles entendeu então assim não é você tem que pensar de como que vai ficar a norma e não como está então eventualmente hoje você tem alguns ingredientes que eles estão em compêndios que eles estão nas referências mas eles têm particularidades que inclusive colocam eles de forma melhor de forma melhor ele tem uma absorção melhor ele tem um resultado melhor então ele quer que o seu ingrediente seja diferenciado e que é o seu ingrediente o ingrediente que vai ir lá para a lista porque não vai mais ter nome de fabricante não vai mais aparecer o nome de fabricante a especificação ela vai ser publicada então é por isso que vocês é importante também olhar aquelas questões do que é confidencial do que não é confidencial porque nós vamos publicar especificações genéricas nós não vamos detalhar processo produtivo mas a ideia é que a gente tem especificação genérica então isso vai estar publicado e se for diferente daquilo que está publicado tem que ter uma justificativa para isso e daí tem que ter o estudo próprio e você baixou a mão você tinha uma segunda pergunta eu tenho eu tenho sim é baixado acho que para organizar aqui a ordem ah então vai ter já as especificações aprovadas pela Anvisa não sabia então tudo bem a segunda dúvida é sobre finalidade e condições de uso no artigo 51 especificamente o item 4 ele fala assim por favor o que seria uma possível substituição de um alimento já existente pelo novo ingrediente ou pelo novo alimento isso aqui seria para qualquer novo ingrediente ou só para aqueles novos ingredientes que tem finalidade tecnológica tipo uma fonte de bioativa uma fonte de nutriente como que eu mostro a substituição de um alimento pelo meu novo ingrediente isso eu não entendi Ana por favor não sei passar não então esse esse em si foi previsto no caso que se for um novo ingrediente um novo alimento que pretende substituir um alimento que já é consumido né então para avaliar se há uma desvantagem nutricional se aquele novo ingrediente que vai substituir ele implica em uma desvantagem nutricional em relação àquele que já é tradicionalmente consumido isso é previsto na regulação da União Europeia né essa questão de avaliar se o novo ingrediente o novo alimento ele tem ele vai pretende substituir né um alimento avaliar se ele tem alguma implicação na em relação a desvantagem nutricional para aquele ingrediente então ele não se aplica a qualquer tipo de novo ingrediente a qualquer uso né são situações muito específicas e que vão ter que ser avaliadas né dependendo da finalidade de uso do ingrediente né se for um ingrediente que pretende não sei um novo açúcar uma nova forma de açúcar pretende substituir aqueles que são tradicionalmente consumidos e tem que outro tipo de fontes de nutrientes vai ter que se verificar aí é avaliado se aquilo vai representar vai implicar na desvantagem nutricional entendi era isso obrigado pessoal obrigada pela contribuição é Paula Oi boa tarde queria agradecer a oportunidade parabéns pela apresentação agradeço também Gigi Ali Patrícia Ana Cláudia parabéns e a Lígia também eu sou a Paula sou representante aqui da Biad e eu tenho basicamente aqui duas perguntas principais na verdade a gente tem muitas dúvidas mas eu vou centralizar aqui em duas né pra vocês poderem nos auxiliar então no artigo oitavo no parágrafo terceiro a gente tem o seguinte texto né os novos ingredientes obtidos de vegetais por fermentação extração ou concentração seletiva autorizados para uso com propósito tecnológico serão excluídos das listas da instrução normativa né essa referente aqui associada a essa consulta pública caso passem a ser enquadrados como aditivo alimentar né nesse processo em que esses novos ingredientes eles são enquadrados como aditivo alimentar como é que seria o fluxo para a exclusão então da Iene de novos né e a inclusão para para a Iene 211 por exemplo né a agência previu algum prazo também de adequação para essa revisão eu não sei também se a empresa peticionante como esse ingrediente como novo ele tem que fazer algum processo algum peticionamento simplificado e indicar a categoria de utilização desse aditivo que essa é uma pergunta vamos por partes que deram vamos seja mais fácil né eu não eu não vou te roubar se é a sua segunda pergunta então Paula na realidade isso foi feito para acomodar hoje uma série de ingredientes que a gente tem que tem finalidade tecnológica e que a gente não consegue enquadrar como aditivo porque não tem especificação nem no Jackfane nem no FCC que é uma condição básica para que está lá na norma geral harmonizado o Mercosul que para ser enquadrado como aditivo então essa foi uma forma de a gente acomodar entendendo que existe uma necessidade de inovação existe a necessidade desses ingredientes então a gente acomodou aqui é novo ele precisa ser avaliado porque pode ter algum risco associado ou a produção ou a questão do uso mas mas então ele vai ser avaliado mas ele tem a possibilidade de ser regularizado que hoje a gente tem dificuldade em relação a isso porque eles não são eles não são enquadrados como aditivo por uma questão regulatória se você for olhar ele é aditivo em tudo porque ele tem finalidade mas é isso agora o que acontece pode ser que de uma hora para outra você que isso seja aprovado lá no códex como aditivo e daí nós vamos ter uma incoerência uma norma nacional que diz uma coisa e uma norma do códex que diz outra ou uma mesma coisa que vai ser nova e vai estar no códex então é isso quer dizer olha na hora que isso for regularizado e virar aditivo ele vai ser sair da lista de novos porque ele virou aditivo e aditivo está lá excluído uma das exclusões de nova lá da norma de novos é o fato de ser um aditivo então ele vai ser excluído agora a gente nunca fez mudanças sem isso eu não preciso colocar nessa norma porque muitas vezes depende do caso a caso inclusive você precisa um maior ou um menor tempo porque pode ser que a coisa não seja só em relação a você fazer um esgotamento de embalagem pode ser que seja também em relação a você adequar uma especificação específica lá do JECF e do FCC mas nunca a gente tem excluído alguma coisa sem ter dado prazo de adequação independente isso está na norma agora a próxima Lídia eu estou fazendo uma complementação Paula que assim como é uma preocupação essa questão de necessidade de adequação acho que seria importante colocar isso na enfim não sei se já já estava preparada para fazer isso na contribuição e pensar assim possíveis se vocês têm alguma possível solução qual seria uma possibilidade ou já ter um prazo já previsto previamente enfim alguma 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 sugestão alguma sugestão para que a gente possa pensar a respeito mas como a Lídia colocou qualquer situação em que haja impacto nós sempre fazemos essa avaliação e tem sempre prazo de adequação e como a Lídia colocou somente para enfatizar é no sentido de tentar acomodar situações que hoje nós não estamos conseguindo em razão né enfim normativas né se tratar como aditivo esse tipo de ingrediente aditivo né que a princípio ser ingrediente poderia ser depois futuramente um aditivo mas coloque a contribuição de sugestão que seria um impacto menor para vocês nessa necessidade de mudança tá bom e internamente a partir do momento que a gente vai fazer uma atualização da instrução normativa de aditivos né a gente faz avaliação tanto das petições né que nós temos de aditivos quanto busca né muitas vezes no códex enfim que a gente faz essa atualização mas identificando essa é essa não um conflito mas essa questão né de que foi tratado inicialmente como ingrediente a gente vai ter que ter essa atenção da adequação tá bom agradeço a contribuição tá certo obrigada Patrícia obrigada Lígia e só a segunda dúvida em relação ao artigo 67 sobre petições de avaliação de segurança de novos pendentes de decisão da Anvisa e que não atenderam os requisitos dessa resolução ficam permitidas manifestações apenas de desistência ou de aditamento de processo e aí para o setor seria extremamente importante a inclusão de um novo inciso considerando a possibilidade de arquivamento conforme atualmente é praticado na Europa e que no passado era permitido no Brasil para alimentos houve algum motivo para não ser considerado esse tipo de manifestação gente pergunta difícil não vale é arquivamento do processo é porque isso aí mas assim mas de qualquer forma eu acho que vocês podem colocar alguma coisa e a gente né e a gente vai até é vai ver porque que tiraram o arquivamento porque todos esses status e o que faz isso e até por isso sim por isso que eu digo que a pergunta é difícil isso é a discussão ela é anvisa a discussão ela via de regra ela não é GGL entendeu então assim você coloca e daí a gente tenta ir atrás e ver se se tirou porque nós tiramos que quisemos tirar ou se tirou porque a casa mandou entendeu e que daí são situações diferentes tá certo muito obrigada Paula de qualquer forma assim esse muito provavelmente não seria tratado no âmbito desse processo regulatório tá porque a gente tem a Anvisa tem uma RDC que estabelece o administrativo digamos assim o que é exigência o que é em análise deferimento em deferimento mas como a Lígia falou traço visites para a gente mostrar que há essa ferramenta em outras autoridades e que potencialmente possivelmente pode ser uma colocação de alteração da outra norma tá bom mas muito provavelmente a nossa justificativa vai ser fora de escuro só adiantando vai ser fora de escuro porque os universitários estão me dizendo aqui que isso não existe mais então isso foi uma coisa da casa inteira não foi Gigi Ali tá tá certo muito obrigada Marcos Boa tarde a todos obrigado aí pela apresentação pela disponibilizar e as perguntas algumas dúvidas que nós tínhamos aqui já foram contempladas mas eu queria fazer uma abordagem inicial aqui para as empresas aqui da referentes as empresas associadas a BDI nós trabalhamos com bioinovação então são muitas vezes produtos novos e que ainda não existe uma regulamentação adequada e a gente enfim isso é o que a gente conhece que a ciência avança mais rápido que a regulação então isso obviamente cria aí uma série de gargalos que nós aqui na BBI também algumas questões burocráticas a gente discute de uma maneira bastante transparente com os órgãos reguladores no sentido de eliminar essas barreiras nós vimos aí uma série de avanços é claro aí na CP que isso não existia inclusive acho que essa questão das perguntas de você tirar uma dúvida eu acho que isso foi um item bastante positivo entre outros mas por outro lado eu gostaria de fazer algumas pontuações aqui que nós entendemos que tem algumas situações de duplicidade como por exemplo análise de OGM de alergenicidade então isso a CTN-Bio já faz essa análise então tem uma RN enfim RN32 que não é o caso e as decisões da CTN-Bio elas são vinculantes então significa que ela enfim deveria ser aceita para os demais órgãos então isso a gente vê como uma questão de desburocratização facilidade no processo de aprovação então se uma agência enfim no caso a comissão aprovou não haveria a necessidade de uma outra agência enfim entidade do governo que fizesse a mesma avaliação é claro a gente vai colocar tudo isso dentro da consulta pública enfim tem um item na própria lei de biossegurança que fala sobre isso e também uma contextualização que a gente aqui no processo de discussão interna que esses dados capturados pela Anvisa foram feitos há alguns anos atrás em 2018 2019 e foram consolidados recentemente e uma pergunta enfim a gente não tem uma resposta concreta para isso mas será que aquela realidade que a gente tinha quatro cinco anos atrás se reflete hoje seriam as mesmas perguntas ou as mesmas respostas então a gente vai procurar também levar essa contextualização aí no processo da consulta pública mas fora essa contextualização eu teria uma pergunta aqui específica que nos passaram aqui que é o parágrafo primeiro inciso cinco artigo oitavo menciona que os novos alimentos e novos ingredientes aprovados para uso em produtos sob competência do MAPA serão incluídos de uma normativa específica e a pergunta que veio é a seguinte a Anvisa já teria algum trabalho articulado com o MAPA nesse sentido possível a edição de uma portaria interministerial a gente tem o caso de aditivos enfim enzimas que havia até um certo período um processo basicamente único da Anvisa que faz a avaliação inicial e depois encaminhava isso para o MAPA diretamente e depois isso foi separado e hoje as empresas observam uma certa demora nesse processo por parte do MAPA e aqui também para a gente entender um pouco para ver se realmente Marcos duas perguntas Marcos se reescreve se reescreve desculpa então Patrícia primeiro eu queria fazer um esclarecimento não tem dupla avaliação de OGM o que nós avaliamos é o que a CTNBio não avalia é aquilo que foi produzido com OGM e não tem e não tem OGM no produto final é isso que a gente avalia ninguém vai avaliar o milho uma soja um arroz OGM não de jeito nenhum ninguém avalia isso isso não é novo a modificação genética para esse tipo de produto já foi avaliado por CTNBio o que a gente avalia é eu tenho um micro-organismo que ele é OGM ele produziu um determinado ingrediente e daí eles eles é aquela modificação genética ela é retirada do produto final então nesse contexto não cai dentro do escopo da CTNBio mas essa modificação genética pode ter trazido riscos adicionais do ponto de vista de carreagem de resistência do ponto de vista de alergenicidade de coisas que hoje a gente já faz a gente tem muitas enzimas que são avaliadas que elas são produzidas a partir de OGM e tem a grande potencialidade de uma série de ingredientes serem produzidos a partir de micro-organismos OGM então é isso que se avalia ninguém duplica a avaliação de CTNBio essa é outra coisa o máximo que se faz é que se você tiver se for avaliar alguma coisa nova que depende da avaliação da CTNBio vai se solicitar que esteja aprovado avaliado pela CTNBio a parte da questão do OGM e daí depois nós vamos avaliar o restante não tem duplicidade de avaliação esse era o primeiro ponto o segundo eu sou modelo antigo eu preciso ser por partes por isso que eu que eu interrompo daí você levantou um segundo ponto e eu já não estou mais lembrando fala rapidinho olha só um minutinho só finalizando esse primeiro ponto é Marco de toda forma você está identificando que tem alguma ou parte do processo que poderia estar sendo enfim do nosso ponto de vista não mas que possa ter essa dupla análise que isso seja pontuado para que a gente possa avaliar pontualmente mas a Lígia explicou a necessidade da gente avaliar e que a princípio não é a mesma avaliação da CTNBio possivelmente são produtos inclusive diferentes não é a mesma coisa a CTNBio não avalia de qualquer forma se tiver um exemplo então assim olha nesta situação houve essa avaliação duplicada só estou dando sugestão de como pode ser colocado se identificado após essa ainda sobre depois dessa explicação tá bom eu lembrei o segundo ponto o segundo foi com relação se tem uma já uma discussão com o mapa com relação a esse processo pode falar então foi a experiência nós já já estamos né com a discussão no mapa e eu lamento informar que a tendência é a gente fazer no modelo que está fazendo a questão do aditivo e na realidade o porquê que a gente fez isso em relação aditivo e coadjuvante porque a gente teve pedidos para manifestação do mapa que ficaram três anos no mapa e o mapa não nos respondeu e a gente não tem nenhuma gerência da resposta do mapa e vocês não têm resposta também então vocês não tinham um parecer na mão vocês não sabiam o que a Anvisa tinha avaliado e o mapa e não tinham uma decisão porque o mapa não se manifestava em relação ao processo então foi por isso que a gente decidiu e isso foi acordado em conjunto com o mapa se discutiu esse novo fluxo porque daí vocês têm formalmente vocês têm como entrar com o pedido no mapa e cobrar a resposta então assim se tiver uma outra solução para isso que vocês acharem melhor a gente está aberto a manifestação mas o que acontecia é que isso ficava perdido lá dentro do mapa então tinha uns que eles respondiam mas teve casos que em três anos nós estamos esperando resposta até hoje então e foi por isso que a gente colocou dessa forma a gente dá uma decisão vocês com essa decisão vocês vão lá e provocam o mapa para que ele se manifeste e no que o mapa se manifesta a gente faz inclusão na legislação mas sempre abertos a inovações mas o modelo antigo não funcionou tá como a Lígia colocou a gente está assim discutindo com o mapa esse fluxo e assim como tem aditivos que tem no guia não necessariamente precisa estar explícito na norma o fluxo mas certamente terá um guia para orientar e explicar quando tem essa digamos assim tanto a avaliação da Anvisa quanto do mapa mas muito provavelmente será nos mesmos moldes de aditivos como a Lígia já colocou tá bom mas enfim também se tiver outra solução essa questão do processo único a gente vê como dificuldade porque aí fica às vezes né há exemplo do que já aconteceu a gente faz avaliação de segurança e não teve a resposta do mapa e vocês ficam sem saber exatamente qual é em que ponto ou por que não anda o processo tá bom dessa forma a gente tem de que traz mais transparência do processo mas enfim abertos às sugestões também mesmo porque nós estamos em fase de consulta pública uma reflexão com a realidade e as perguntas que foram feitas em 2019 certamente não terão as mesmas respostas mas porque as perguntas que nós fizemos ontem nem há quatro anos atrás que nós fizemos ontem dificilmente vai ter as mesmas respostas mas que a gente aproveite esse processo o de agora para aprimorá-lo no máximo dando as respostas que a gente precisa dar para o agora tá bom tá ótimo muito obrigado nada Cris Piva Oi pessoal boa tarde tudo bem Patrícia Ana Lígia muito obrigada por abrir mais essa oportunidade de discussão vocês assim é uma oportunidade maravilhosa para nós do setor né para tirarmos nossas dúvidas e tudo mas ainda tem algumas né que sempre ficam e e assim a Patrícia comentou que não tinham recebido nenhuma contribuição mas Patrícia fica tranquila que vocês já estão recebendo porque já recebemos pouquíssimas mas muito pouco para o processo como esse fica tranquila que estamos trabalhando para isso eu tenho algumas dúvidas eu notei algumas coisas mas com certeza muitas muitas contribuições vão muitas dúvidas serão até né em forma de contribuição mas eu queria para entender como eu só tenho né como fazer duas agora duas principais para esse momento é com relação ao artigo sexto eu queria entender de vocês qual o entendimento sobre a questão do indeferimento sumário né então a empresa tem lá diversos né documentos e informações que a empresa tem que mandar e aí se não mandar alguma daquelas coisas desde que não justificar vocês vão indeferir sumariamente então o que eu quero saber é o seguinte a empresa vai justificar esse indeferimento a justificativa ainda vai passar para uma análise de vocês vão aceitar ou não a justificativa e aí vai indeferir ou se não ou se não justificar vai indeferir então eu queria ter até para nível de contribuição né e eu entender qual é o entendimento de vocês quando vocês colocarem esse artigo sexto essa é uma não sei se vocês já querem colocar tá com relação ao indeferimento sumário a gente colocou algo que talvez não precisa nem estar nesta norma né porque assim de fato se você não tiver os documentos né para continuidade da análise enfim é a critério da Anvisa a gente já tem normativa para estabelecer que pode ser dado continuidade ou não porque a exigência para fins de esclarecimento né de dúvidas e não de solicitação de documentos já deveria ter sido instruído inicialmente nós entendemos que assim até com com a atualização dessa norma né que os processos vão ser melhores instruídos que foi a fala né um pouco da primeira fala da Ligem que ela abordou isso né que assim essa é uma das nossas expectativas que o processo já seja melhor instruído né porque uma das possibilidades que a gente enxerga da dificuldade da instrução processual pode ser a falta de clareza objetividade certividade da norma então é uma norma inclusive de né do ano aí de 2000 então considerando tudo isso né nós entendemos que esse esse artigo é mais assim para fortalecer que olha tem que estar com os documentos né de instrução completos para que a gente possa avaliar né então essa é o esse é o entendimento agora se a empresa coloca uma justificativa obviamente que a partir da justificativa isso já gera né a possibilidade maior né de exigência depende da justificativa igual a Ligia falou não é porque é seguro ponto isso é motivo também de indiferimento somado então isso assim é muito caso a caso né então aqui a gente não tem como estabelecer todas as as regras o que eu posso colocar para vocês é que eu assino todos os processos né para publicação e eu leio todos os pareceres de indiferimento e assim é quando há o indiferimento somário é porque está faltando muita coisa né não é uma dúvida ou outra dúvida então é realmente assim a gente tem essa situação ainda de dificuldade processual né e que a gente precisa solucionar tanto para né o setor e mais aprovações né inovações etc quanto para Anvisa que tem um time bastante escasso né então assim não é para aumentar ainda mais muito pelo contrário nós queremos deferir né toda vez que eu vejo uma lista de publicação que só tem deferimento não é o nosso desejo né o nosso desejo é de fato aprovar deferir mas infelizmente a situação atual não está permitindo e a gente precisa alterar esse cenário conjuntamente tá bom você tinha uma segunda pergunta parece que pelo menos você não está mais visual para mim sim eu tenho sim eu estou com a câmera é bom é então né que dúvida de qual que eu faço ah só um pouco para complementar assim se a gente publicasse né um resumo dos motivos de indeferimento porque a gente ninguém sabe do quintal do outro né vocês sabem ali da nossa conclusão de todo mundo mas se vocês é a questão da transparência né dos pareceres não só de deferimento quanto de indeferimento acredito que na maior parte dos casos haveria concordância tá bom ótimo tá bom uma outra dúvida que eu assim né uma outra questão que eu queria levantar de fato é sobre a liberação eu acho que outras pessoas devem vir tocar nesse assunto que é sobre a liberação da especificação para aquelas empresas que tem a especificação proprietária né então é vocês sabem que essa questão vai assim né inibir muito algumas empresas de entrar com processos de inovação né se for ingredientes aqui pro Brasil é um ingrediente novo hoje quando tem que passar por estudos subcrônicos de genotoxidade né que tem que passar por todos esses testes é no mínimo aí né mais todo investimento de validação e tudo é um milhão de reais então assim não é um investimento baixo além de outras outras questões e outros custos que estão intrínsecos a isso então aí ele investe e aí quando publica é vai acabar valendo para todo mundo né então é eu não sei se a gente consegue aí se vocês já estão pensando em alguma outra forma então se a empresa entrar com entrar com os estudos isso ser um caminho diferente né então é para essa questão da publicação dos estudos da especificação e também se vocês estão pensando né vocês estão fazendo essa liberação de ingredientes e isso vai de fato trazer diversos fornecedores né para 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 esses ingredientes hoje já tem um mínimo de controle a gente já tem que é tipo assim pelo menos pelo nome do fabricante a gente sabe que o ingrediente já passou por algum tipo de análise né que teve análise de laudo né da especificação do processo de fabricação e aí com isso não vai ter esse tipo de análise então se também há algum algum projeto de vocês para análise pós-mercado né desses ingredientes então são essa questão aí eu queria fazer um comentário Cris na realidade na época que estava se discutindo essa essa questão da 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 exclusividade quando se discutiu isso não nessa norma mas quando se discutiu para suplemento foi colocado que existiam outras formas de você proteger a questão da sua inovação né que é você ter uma patente que isso estaria fora da do 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 escopo da 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 GGL nós colocamos na nós chegamos a discutir a exemplo que que na época a a Europa aplicava é que se você fazia todos os estudos que que são os estudos os críticos os pivotais aquelas informações críticas que o povo estava em dúvida né que é quando a Ana falou se se foi se foram os seus estudos que eles foram responsáveis pela pela aprovação pela decisão dependendo da extensão do dos estudos e do que foi aportado a empresa teria até cinco anos e era isso que era feito na Europa como sendo exclusividade dela né mas na época foi o que eu comentei agora com você foi uma tese que não foi que não foi aceita considerando que no Brasil existe outros mecanismos para você proteger a sua propriedade né mas vocês podem trazer isso novamente dentro da da questão da consulta agora a gente vê que na maior parte dos casos não é alguma coisa tão inovadora quando as coisas chegam aqui elas já estão há muito mais tempo sendo comercializadas no mundo né não é uma primeira aprovação que é tentada no Brasil via de regra né na verdade não é que não é uma questão de uma inovação de uma molécula né não é uma molécula totalmente nova até porque isso seria até mais difícil da gente aprovar mas a empresa para passar por um processo de avaliação de novo ingrediente ela precisa fazer diversos estudos né né se não tem nada publicado ela tem que fazer subcrônico fazer de genotoxicidade tem que investir em validações são diversas coisas né que estão aí em críticas então é esse o investimento de fato acho que molécula nova é mais difícil mesmo esse é um ponto que a gente sabe que é sensível né Cris então acredito que seja importante não só a preocupação mas além da preocupação qual é a sugestão né e a justificativa para essa sugestão acho que é nesse espírito que eu acho que tem que estar as contribuições de vocês tá bom a nossa intenção a questão do pós-mercado né a questão do pós-mercado também é outra pergunta essa questão de pós-mercado a gente pode deixar para um segundo momento que assim a gente precisaria que eu não sei se nós convidamos aqui necessariamente para esse a gente já fiz mas a gente pode de dúvidas né outras dúvidas naquele e-mail lá da CP a gente pode trazer para um segundo um terceiro momento se for preciso tá bom obrigada agradeço Júlia Coutinho boa tarde Patrícia Lígia Ana Cláudia parabéns aí pela explicação e obrigada por ter deixado um tempo aí tão grande para a gente tirar as dúvidas né porque dúvidas é o que temos eu vou começar com cultivo celular então pelo que eu entendi esses produtos ficariam aqui nessa norma de novos ingredientes e não teria nada específico para tratar desse tema separadamente né e como bem disse a Lígia existe ainda uma imaturidade no conhecimento né então tratam-se de produtos que foram aprovados em foi aprovado em Singapura agora que está passando por um FDA então sim eu sei que a Anvisa tem poucas referências né então existe realmente essa imaturidade no conhecimento mas por outro lado a inovação está batendo a porta e a Anvisa e a Gigi Ali disseram que não querem ser um obstáculo para a inovação então sim talvez eu misture alguns conceitos aqui mas é porque pelo fato de não está muito claro ainda o uso desses termos na prática né então para o cultivo celular eu até peguei o print aqui da pergunta que não sei se está relacionado exatamente com a minha dúvida e vocês responderam de uma maneira que não esclareceu ou se aqui foi respondido outra coisa que eu não que eu não entendi então existem as substâncias iniciadoras nesse processo de cultivo celular então essas substâncias iniciadoras estou usando um conceito que está aqui na própria CP elas não são entendidas como aditivos nem como coadjuvantes ao mesmo tempo não seriam matéria-primas ou seriam né então assim talvez a união de 20 30 substâncias iniciadoras começaria aquele processo de cultivo celular para se ter um produto final que seria a carne cultivada idêntica à carne convencional como que 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 a 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 vai tratar essas substâncias iniciadoras porque aqui na pergunta é diz assim como os meios de cultivo celular serão declarados podem ser considerados matéria-primas aditivos ou coadjuvantes devem ser informados dos meios de cultivo celular utilizados no processo de produção sem classificá-los eu não entendi muito bem o que que é sem classificá-los ou seja eu não digo que é aditivo nem coadjuvante eu não dou nomes é a avaliação será realizada caso a caso até discussão de regulamentação específica essa regulamentação específica então seria uma norma específica calma aí Júlia vamos por partes porque é muita dúvida então pronto então vamos por partes a primeira questão é que você que surgiu essa discussão foi dos meios de cultura nutriente para crescimento para crescimento né e também no caso de probiótico a questão dos crioprotetores e daí a gente teve uma proposta que saiu como CP e na realidade nós não tivemos tempo de tocar essa CP para frente porque são muitas demandas então hoje porque a gente tinha uma discussão que uns entravam como coadjuvante e os crioprotetores entravam como aditivo e os nutrientes para na época era micro-organismo entravam como coadjuvante e e daí veio o questionamento o crioprotetor não o crioprotetor seria coadjuvante também e tal e daí a gente viu que a gente precisaria uma maior discussão qualificada então o que a gente tem feito hoje nesse caso específico a gente não classifica nem como aditivo ou coadjuvante porque não está classificado ainda na norma e a gente avalia caso a caso dentro do processo aquelas substâncias hoje a hora que nós tivermos uma norma que diga que tem uma lista positiva dessas substâncias vai estar na lista e vai ter que estar aprovado anteriormente tá mas é nesse caso específico porque a gente não avançou na discussão regulatória inclusive do ponto de vista não só da lista das substâncias mas também do ponto de vista do da própria classificação do que que seria isso tá então esse é o primeiro eu não sei porque você foi emendando eu não sei se você tinha perguntado uma coisa antes não era isso o direcionamento da resposta agora fez sentido para mim mas minha dúvida ainda com relação a cultivo celular permanece porque essas substâncias que vão estar ali inicialmente essas matérias-primas que seja para um produto final às vezes essas substâncias Ligia a gente já conversou sobre isso num passado não tão longínquo às vezes nem são food grade né então essa é uma grande preocupação das empresas que estão participando desse processo de inovação né como que a Anvisa já pensou que poderia ser tratado tratadas essas substâncias que nem food grade são gente olha então assim são várias coisas né a primeira coisa é que inovação é bom mas inovação demais implode submergível né então nós temos que ter um cuidado em avaliar as coisas então nós não queremos ser obstáculo mas nós temos uma obrigação de coisas a tratar então durante essa discussão eventualmente vai aparecer esse tipo de coisa que nós não temos normatizado e que nós vamos ter que fazer começar a fazer eu não acredito que a gente vai ter uns dez peticionamento diferente de pedido de carne cultivada né pra então né de dez processos diferentes então o que nós vamos fazer é que nós vamos nesse caso avaliar o caso a caso e daí nós vamos identificar a necessidade de regulamentação se nós vamos eventualmente nós vamos colocar isso numa lista mas nós temos que definir como é que nós vamos chamar isso como é que nós vamos classificar isso e colocar lá na lista dando os os princípios básicos o que a gente tem aqui quando a gente fala no caso a caso é que não nós não queremos empacar a inovação então nós vamos avaliar mas aí em alguns momentos pode ser que a gente não tenha resposta pra tudo então a gente vai avaliar ali naquele momento a gente não usa essa expressão a gente pra nós o food grade é sinônimo de especificação então mas aquilo que é colocado dentro ele tem que ter uma especificação e essa especificação ela tem que garantir que não vai agregar perigos adicionais riscos adicionais no processo então isso vai vai ser avaliado né e daí a gente vai ver nós vamos fazer uma lista disso como que nós vamos tratar essas questões tá porque hoje a gente não tem nenhum enquadramento tá sim eu entendo não existem todas respostas ainda só um minutinho que Carolina que é da Giário levantou a mão também Lígia eu vou passar a palavra pra Carol pra complementar sim vou complementar aqui um pouquinho acho que tá tendo uma confusão no texto da CP quando a gente fala de substâncias iniciadoras esse termo ele tá escrito no artigo 17 no artigo 24 ele não tá ligado a produção de alimentos de cultura de célula tá os alimentos de cultura de célula eles estão previstos tá prevista a identificação e a caracterização eles estão no parágrafo 8 do artigo 15 e do artigo 17 a Anvisa entende que substância iniciadora é um termo usado mais pra monômeros são aqueles aqueles monômeros que são usados pra formar o polímero então iniciador não tem nada a ver com cultura de célula né mesmo porque o que a gente tem de cultura de célula ou é a célula é ou é a célula primária né que é aquela célula que tem a característica do mesmo tecido de origem ou é a célula transformada então a gente não chama isso de iniciador a gente chama isso de de célula e é ou cultura primária ou célula transformada então primeiro é isso e com relação às substâncias utilizadas né no pra cultura de células é o que a gente quis dizer na explicação é que não tem como a Anvisa classificar agora se isso vai ser aditivo ou coadjuvante porque nem a informação se isso permanece ou não né no alimento no novo alimento na carne cultivada a gente tem ainda porque a gente não tem nem um dossiê é peticionado é eu acredito que 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 não seja um termo mais adequado a gente chamar isso de aditivo ou coadjuvante porque o que a gente sabe que tem é pro crescimento dessas células são fatores de crescimento né então isso não seria um aditivo nem muito menos um coadjuvante são resíduos de medicamento veterinário são outros tipos de substâncias então a gente vai vai ter que avaliar isso no caso a caso mesmo e vai ajudar muito quando tiver um dossiê peticionado né é uma é um alimento que assim o conhecimento ele está sendo formado agora você mesmo falou então conhecimento sobre esse tipo de avaliação ainda é incipiente mas a gente tem acompanhado a gente tem acompanhado os workshops da OMS as avaliações do FDA então a gente quis trazer uma previsão disso já na norma então com relação a identificação e a caracterização dessas células mas a gente não tem todas as respostas ainda Ah, obrigada mas mesmo assim é muito bom saber que vocês já estão prevendo isso estão abertos à discussão e é isso o conhecimento vai sendo construído conjuntamente com os especialistas né então Julia só para fechar essa questão assim né depois de todas as colocações a ideia é não ser obstáculo nesse sentido assim ter uma opção ainda não está totalmente esclarecida porque não tem conhecimento para né mas a partir do momento que nós tenhamos vai precisar até que tenha regulamento específico porque pode ter um regulamento específico a partir de todo o conjunto aí de conhecimento informações tá bom espero que tenha esclarecido aí a miscelânea né de dúvidas Obrigada Você tem uma segunda dúvida? Tenho é sobre misturas complexas então quando eu vi a definição pela segunda vez porque eu sei que no guia 37 de 2020 já tinha a previsão dessa do uso desse termo eu tive a esperança de que talvez as misturas complexas pudessem ser aquela mistura de plantas ou de óleos que convergem num processo de fabricação para fornecer uma substância bioativa um marcador de saúde conjuntamente né mas ficou bem claro que não é isso né veio aqui até foi objeto aqui de esclarecimento da Ana Cláudia e minha pergunta é por que que isso não foi contemplado ainda? Isso realmente a GAR identificou como inviável quando ou duas plantas ou três óleos a empresa faz um trabalho ali para trabalhar uma especificação desses ingredientes em conjunto para fornecer um único marcador de saúde e a especificação então o controle de qualidade da empresa seria em cima dessa mistura dessa especificação criada para essa mistura isso continua ainda sendo inviável a gente tendo que fazer aprovação de um a um é isso obrigada A proposta entendo que é de continua sendo de um a um né mas eu vou abrir aqui palavra para Lígia e Ana enfim para de repente contextualizar tá bom Júlia? Então na realidade é como é como é o desenhada hoje a nossa regulamentação nós não fizemos mais registro você tem uma lista de substâncias agora se você tem alguma alguma coisa que você tem uma síntese no meio do caminho e o ingrediente final é uma coisa indissociável daí é uma é uma outra é uma outra é uma daí é uma outra abordagem que daí nesse caso você poderia ter então por exemplo hoje nós temos aprovado lisinato de ômega 3 né que é então assim mas por que mas eu não tenho um produto que foi formulado com lisina e um que foi misturado com ômega 3 não eu tive eu tive um processo que transformou em lisinato de ômega 3 então nesse sentido é possível você ter essa aprovação quando aquilo que você for aprovar ele é um ente né que você juntou várias coisas mas ele ficou senão a abordagem regulatória que tem hoje ela é de substâncias isoladas de aprovação por substância isolada obrigada Lígia esse com certeza vai ser um item aí pra virar de contribuição obrigada ótimo obrigada Júlia Daniela tomei olá a todos Patrícia Lígia Ana obrigada pela oportunidade pela apresentação detalhada eu tenho várias dúvidas mas escolhi só duas pode sim reescrever quem sabe até 17h30 dá tempo dá tempo nós vamos ter que fazer outra rodada provavelmente né podemos eu tenho uma dúvida a respeito do do porquê que a gente tem porquê que foi inserido na consulta pública um artigo específico de segurança de probiótico se a gente já tem também essa parte de segurança detalhada no artigo 17 parágrafo 5 que fala dos micro-organismos dos alimentos à base de micro-organismos e isso aqui esse artigo ele é bem baseado no guia do EFSA esse artigo 17 e nesse artigo 17 existe uma possibilidade de diferenciar aqueles micro-organismos que tem QPS daqueles que não tem sendo a caracterização que nesse caso está envolvendo tópicos de segurança mais simples para aqueles que possuam QPS e quando a gente vê no artigo 47 existe uma certa repetição de tópicos mas aí pelo fato de ser probiótico não teria essa prerrogativa de ter uma avaliação de segurança mais simplificada justamente pelo fato de ser QPS não me parece fazer eu não entendia o sentido disso porque no caso de probiótico ele é um micro-organismo você vê que no EFSA nem tem essa separação então eu tenho a segurança comprovada já teria a segurança comprovada de acordo com o que está hoje já estabelecido aqui em caracterização que seria acho que um facilitador tanto para o setor regulado como para a própria Anvisa e faz sentido por que um micro-organismo que eu vou chamar de probiótico necessita de uma comprovação de segurança mais complexa do que aquele que eu eventualmente não estou chamando e só reforçando esse meu entendimento no artigo no parágrafo quinto do artigo 17 está se falando de probiótico também tanto é que no inciso 2 diz ensaios fenotípicos e genotípicos de identificação taxonômica da espécie ele em agem quando se tratar de probiótico porque daí faz todo sentido você caracterizar em linhagens que você vai falar de uma eficácia então só colocar esse ponto para ver se tem algum motivo ou se foi só uma estruturação que eventualmente passou dessa forma e pensar nisso com carinho porque o processo de QPS ele dá muita sustentação para a segurança dos micro-organismos tanto é que está aqui já na norma então acho que isso é mais um comentário não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa e Dani Dani não Daniela Carol por favor você está certa assim quando a gente pensou primeiro essa norma a gente fez os dispositivos que estão lá em cima relacionados a identificação e caracterização buscando abarcar os probióticos e depois a gente viu que a gente poderia revogar alguns itens da 241 só que os itens que estão lá em cima falando que eles trazem QPS diretamente a missão ao QPS eles estão para identificação e caracterização se você vê o título da sessão é identificação e caracterização então e na nossa 241 a gente também divide a norma em sessões então é identificação inequívoca segurança e benefício então o que a gente fez a gente trouxe a parte de segurança para cá nessa sessão 11 porque a gente entendeu que a parte de identificação estaria contemplada lá em cima na sessão de identificação e caracterização mas a parte de segurança não então assim por exemplo com a ausência de resistência potencialmente transferível acho que está nos dois mas suscetibilidade a pelo menos dois antibióticos não está lá em cima só está aqui embaixo na segurança então assim Carol só um minutinho que eu acho que tem um problema de conexão eu saí vim para um outro computador ah mas você está escutando? eu me recuperei eu perdi um pedacinho mas não tem problema está sendo gravado de qualquer forma desculpa interromper Carol que eu percebi uma mudança de computador então pode ser que alguns itens aqui do 47 estejam repetidos e aí vocês podem trazer na consulta pública sugestões para revogar mas o que a gente fez foi trazer na integral que estava na segurança da 241 para cá sim mas vocês mas não tem não tem entendimento diferente com relação a ser probiótico ou um novo alimento que é produzir que contém um micro-organismo QPS as regras da avaliação são a mesma o que vai diferenciar esse micro-organismo ele é QPS ou não e se ele está presente ou não no alimento e seus fatores de virulência e patogenicidade o que diferencia a avaliação são esses três pontos sim então a gente pode eu entendo que a gente está tendo aqui um espaço para uma discussão de facilitação de segurança de probiótico quando ele tem QPS uma vez que para qualquer micro-organismo isso está sendo possível um outro ponto que eu queria perguntar é sobre duas definições que é finalidade alimentar e terapêutica a gente tem que ver com bastante cautela isso aqui para depois não complicar as coisas na definição de finalidade alimentar está dizendo que o propósito de otimizar além de fornecer nutrientes e tal otimizar suas funções fisiológicas eu achava eu não sei o que vocês vão entender como otimização e por que que a parte daquela função metabólica não está contemplada aqui que é algo que também tem para a substância bioativa não sei se se saiu se tem se foi propositadamente enfim algum esquecimento e no caso da finalidade terapêutica ela também ela está se diferenciando da alimentar porque nesse caso ela seria uma finalidade de restaurar corrigir ou modificar ou mais parâmetros fisiológicos e aí eu cito o exemplo do fitosterol o fitosterol hoje ele tem uma alegação e uma finalidade de diminuir a absorção de colesterol né essa diminuição de absorção de colesterol isso a gente pode chamar de otimização de uma de uma função fisiológica o que que vocês estão entendendo por otimização fisiológica e só fazendo um segundo ponto por exemplo existem algumas substâncias principalmente aquelas que hoje já estão inclusive aprovadas para a saúde de cartilagens e tudo mais que elas elas atuam restaurando muitas vezes um elas inibem um processo inflamatório que ocorre naturalmente durante um exercício por exemplo não que a pessoa tenha uma inflamação constante ela existe naquele momento do exercício porque fisiologicamente a gente inflama durante o exercício e às vezes pode causar dor e as pessoas param de se exercitar então isso é um restauro mas não é um restauro longo porque a pessoa não tem uma inflamação então como que vai falar queria que vocês falassem um pouquinho disso Ana Oi então Daniela então a gente incluiu essas definições né e conforme está até descrito no relatório de AIR essa é uma uma questão que a área vem enfrentando de dificuldade para diferenciar uma ação é de que ele quando um ingrediente ele ainda continua tendo uma finalidade alimentar e quando ele passa a ter uma finalidade terapêutica dependendo da dose da forma de uso é uma questão que é enfrentada uma dificuldade um desafio enfrentado por outras autoridades né e aí as definições foram propostas e as bases para definições elas né os fundamentos né as referências foram utilizadas estão descritas na IR até coloquei naqueles slides a gente está propondo essas definições para auxiliar melhor a diferenciar com os critérios que ainda tem no artigo 49 se não me engano para também esses critérios para auxiliar ainda mais aplicar essas definições a definição de finalidade alimentar então ela foi baseada na definição de alimento que tem no decreto lei 986 do que é um alimento nas definições que já existem para nutrientes substância biotiva enzima probiótico da 243 né e essa questão do otimização das funções fisiológicas e diferenciando de reustarar corrigir ou modificar a gente também usou como base um documento da União Europeia que está referenciado também que é um documento que trata que usou uma abordagem baseada na homeostase né e que foi proposto esse documento para auxiliar a diferenciar principalmente alimentos que classificaram de suplementos de medicamentos então essa abordagem baseada na homeostase né eles utilizam para diferenciar ou seja se um ingrediente ou substância né é utilizada com o propósito de restaurar corrigir ou modificar né as funções fisiológicas entende-se que isso tem um efeito uma finalidade terapêutica diferentemente de otimizar né que ele vai manter dentro dos padrões né de homeostase sem modificar corrigir ou restaurar uma função fisiológica e a gente sabe que a aplicação desses conceitos eles continuam tendo né a gente colocou para auxiliar dar mais clareza mas é uma avaliação caso a caso então tem esses propósitos de definição que a gente que pode ser melhorada com as contribuições que vocês tiverem então é importante considerar essas bases que a gente utilizou para propor definições a referência desse documento né que a gente utilizou também para tentar construir essas definições e e os critérios então otimizar nesse documento do baseado na homeostase né do organismo otimizar é entendido otimizar a função fisiológica é entendido como uma finalidade que pode ser abarcada para alimentos mas se usa para restaurar corrigir ou modificar uma função fisiológica aí já seria um efeito terapêutico então alguns exemplos que você deu aí pode dependendo do contexto pode ser entendido como uma finalidade terapêutica né porque quando a gente fala de uma alegação funcional por exemplo a gente sempre costuma colocar auxilia na redução dos níveis de colesterol e tal então se o ingrediente substância ele reduz o nível de colesterol ele reduz aí a gente tem que avaliar porque pode já ser uma finalidade um uso terapêutico mas se você traz o colesterol para um nível normal aí eu entendo que é o homeostase aí para mim ficou claro então aí minha cabeça já abriu eu falei ah então o colesterol estaria nesse sentido porque é justamente isso né então é bom ver esse conceito esse documento né que para entender as bases e sempre sempre vai haver algum caso específico que vai ter dúvida né porque a gente está às vezes no limiar na fronteira e a gente pode sempre sanar e auxiliar dúvidas específicas nesse caso e se tiver proposta para melhorar as definições para fazer mais clareza a gente vai avaliar tá bom tá esclarecido obrigada obrigada Daniela nós estamos próximos aqui 17 minutos a minha sugestão agora assim se a gente puder colocar uma pergunta e aí assim não peço que não haja mais inscrição digamos assim e se a gente der tempo a gente volta para Anderson Kátia Jorge aqui na ordem por uma segunda tá bom agradeço Anderson boa tarde Patrícia Ana Lígia obrigado pela oportunidade de a gente apresentar aqui os questionamentos hoje eu tô bem feliz até que eu tô vendo que eu não sou aquela andorinha só tentando fazer verão vários dos pontos que normalmente eu era aquele que levantava o ponto em glória já foram levantados então até já já deixo aqui tá o spoiler de que tenho comentários sobre a questão de indiferimento sumário com sugestões do ponto de vista procedimental de clock stop inclusive com soluções acho que dentro da agência que poderiam ser paralelos e também em algumas preocupações com esse envolvimento da GGFIS mapa de como coordenar mas eu vou deixar isso aqui como spoiler porque eu tô tendo como certo que a gente vai ter uma segunda reunião pela quantidade de perguntas que tem aqui não sei se eu vou trazer a solução ou um pouquinho mais dor de cabeça pra Lígia dentro do conceito tá de confidencialidade que eu acho que é o ponto que normalmente todo mundo aqui mais me pergunta inclusive vocês às vezes me perguntam também né nos diálogos e acho que a Lígia colocou muito do que foi discutido lá em 2018 e todos os diálogos que precederam o marco de suplementos e eu acho que agora a gente tá aqui já mais maduro entendendo melhor o processo né de receber os pareceres estar já mas ainda existe uma insegurança muito grande sobre o fluxo pra proteção né desses segredos industriais das informações mais sensíveis e aí eu acho que o primeiro ponto é menos dúvida mas fica aqui a provocação de em termos de em termos de comentário né Anderson em termos de procedimento a gente tem dificuldade assim eu lembro que quando vocês fizeram o webinar em fevereiro em algum momento a Lígia comentou de pessoas que estavam devolvendo pareceres integralmente tarjados e aí eu até perguntei olha mas vocês estão devolvendo pras pessoas dizendo que isso não é admissível qual que vai ser o procedimento eu acho que é um procedimento da casa mas a gente precisa evoluir em termos de lei de acesso à informação para entender qual é o fluxo quando eu submeto uma informação eu justifico a área não concorda qual que vai ser o processo vai ter recurso não vai ter recurso vai ser um recurso numa via diferente porque vai ser só para tratar de segredo industrial então eu acho que isso é um ponto que precisa ser amadurecido dentro desse processo e aí eu acho que o grande questionamento do ponto de vista de confidencialidade aí eu vou fazer aqui o paralelo com a questão de especificação simplificada é que o que eu tenho ouvido mais é que bom mas qual que vai ser o limite da especificação simplificada pensando na preservação desses segredos industriais e outras informações sensíveis e o quão útil essa informação de especificação simplificada vai ser para reduzir a fila e realmente viabilizar a entrada de mais players e aí pegando o ponto da Cristiane Piva eu acho que a preocupação é diante de tantas categorias de produtos com as suas diferentes sutilezas às vezes você pega dentro do que se propõe como uma especificação simplificada e aí pegando um modelo EPSA a gente pode pegar uma especificação tão simplificada e eu vou dar só um exemplo aqui você pode ter um material de partida que não está na especificação pode ser um material de partida de uso proibido e essa informação vai ser um ponto cego dentro da especificação simplificada e pode virar um problema para quem tiver dentro de qualidade dentro de uma empresa que de repente só tendo a informação da especificação simplificada pode entender que aquele produto é válido então nesse sentido eu queria entender o quanto que a especificação simplificada de fato a proposta é que se cumprir a especificação simplificada alguém poderia entrar e se vai ter alguma modulação caso a caso por categoria de produtos porque tem categorias de produtos em que revelar algumas informações pode não parecer tão sensíveis e em outras revelar por exemplo um micro-organismo é o pulo do gato é revelar o segredo industrial mas sem aquela informação também a especificação simplificada seria de quase nenhuma utilidade então eu queria entender um pouco melhor o propósito e como que essa informação vai ser útil para o mercado para a pós-mercado porque eu acho que esse é sempre um grande questionamento que eu tenho tá bom agradeço Anderson Lígia quer fazer uma complementação acho que foi assim no meu entender desculpe você sair um pouquinho que veio uma pessoa aqui na minha sala mas pelo que eu entendi foi mais questões assim não é dúvida na verdade é um comentário e algumas preocupações mas não necessariamente pergunta a gente tá assim tá tentando eu entendo por todas as colocações Anderson que já foi colocado no outro diálogo enfim que muito provavelmente vai ter uma proposta uma sugestão de quais seriam as alternativas o que a gente vem trazendo por vocês o que a gente vem trazendo é que a ideia que ela seja uma especificação simplificada que não traga esse segredo industrial esse é um primeiro ponto assim espelhado e nas outras autoridades sanitárias que a gente tem visto e que a gente se espelha e que nós buscamos convergência regulatória então assim até então nós não vemos esse ponto mas acho que é preciso que vocês façam de fato a contribuição para que a gente aprimore após essa contribuição se você me permitia que eu estava até é só uma digressão e eu prometo que é 10 segundos mas uma coisa que eu sempre me perguntei aqui era em que medida essa discussão sobre especificação simplificada e a utilização dessa informação para viabilizar a entrada no mercado não estaria atrelada a uma pré-aprovação do que foi aberto em consulta pública na 1714 não foi concluída sobre os procedimentos de regularização dos produtos porque eu acho que uma coisa anda junto com a outra e a gente não tem pelo menos a princípio uma estimativa de quando a 1114 vai ser pautada como uma nova norma Lígia você quer fazer um acompanhamento porque agora a gente só tem 10 minutos Anderson o seu comentário foi 10 minutos não aguardo contribuições e propostas ok agora nós estamos numa situação a gente vai tentar passar um pouquinho do tempo para dar oportunidade para todo mundo fazer pelo menos uma pergunta aqui Kátia Olá boa tarde bom eu vou eu realmente vou ser bem rápida porque agradecendo aí novamente pela viade né a oportunidade e na realidade vários pontos foram passados inclusive esse último do Anderson também mas assim um dos pontos você falou uma então vamos lá né só em relação ao artigo segundo que a gente fala de complementação da norma com outras normas tal e como essa inserção essa introdução de alguns novos alimentos e novos ingredientes vão acontecer então praticamente falando por exemplo hoje nós temos uma série de produtos aprovados novos alimentos novos ingredientes aprovados no Power BI certo então a questão é se esses meio que automaticamente já vão estar previstos na instrução normativa que a gente está em discussão aqui né e a outra questão era justamente com relação às especificações como é que esse processo vai acontecer né então a primeira pergunta é se vai esses hoje já aprovados já vão constar dessa lista positiva da instrução normativa e a questão das especificações eu acho que a gente já escorreu bastante aqui doutora Lígia até a gente pode até pensar também em alguma contribuição partindo do princípio que doutora Lígia disse de especificações mais genéricas né para constarem lá no documento então eu acho que eu resolvi o máximo aqui para dar chance quem sabe ainda de alguém comentar muito bem agradeço Kátia com relação a nós temos né a proposta de fazer uma instrução normativa não sei se a gente vai conseguir fazer necessariamente conjuntamente com a conclusão da consulta pública da RDC mas já está no radar e como foco inclusive da GEAR aqui para o próximo trimestre consolidar uma instrução normativa com uma lista positiva tá inclusive a gente fez um trabalho inclusive de buscar de outras autoridades enfim de fazer de uma forma pró-ativa digamos assim né em se estabelecer uma lista com relação às especificações da mesma forma a gente fez um trabalho paralelo de tudo que nós aprovamos então nós temos uma proposta assim de uma especificação generalista digamos assim eu acho que esse ponto até do que foi o primeiro né diálogo acho que a gente pode em algum momento ver aqui ainda antes de fechar de repente a consulta pública a gente pode avaliar a melhor forma seria trazer um exemplo né de como seria essa especificação como nós estamos chamando de generalista ou deixar essa discussão né a se pensar né para a discussão da instrução normativa o que nós vamos publicar na instrução normativa não é nesta RDC então talvez assim estrategicamente falando talvez esse eu sei que é um ponto de sensibilidade e de talvez angústia né da parte de vocês e sinto isso né quando a gente toca neste ponto mas que talvez a gente possa postergar para a discussão da instrução normativa que a gente não tenha ainda pronta se tivéssemos já estávamos estávamos discutindo com vocês tá bom mas a previsão é que essa instrução normativa seja elaborada agora nesse terceiro trimestre tá bom e aí a única só a complementação assim vocês acham que vai haver possibilidade da realização de um novo diálogo antes eu vou vou deixar essa para a última vai ser vai ser fechamento fechamento tá bom então agradeço aí obrigada obrigada a você é Georgia boa tarde boa tarde tudo bom Patrícia gostaria de parabenizar você toda a equipe da Gigi Ali da Giaari aí a doutora Lígia Ana Cláudia um trabalho bastante robusto né com muita fundamentação científica com referências regulatórias internacionais dá muito conforto em saber o quanto a Anvisa estuda para estar fazendo esse essa proposta e essa elaboração da consulta pública eu tenho uma dúvida técnica né em relação aí no item de definições no artigo 4 no exatamente quando tem a definição de novos alimentos e novos ingredientes quando né vocês já começam o parágrafo referenciando que o novo alimento e o novo ingrediente são os alimentos e ingredientes sem histórico de consumo seguro no Brasil então a minha a minha pergunta é relativo aos alimentos e ingredientes que se encaixam aí no item e desse tópico né do 16 do artigo 4 que fala que é um na verdade é um ingrediente que tem histórico de consumo porém ele tem ele obtido através de um vegetal por fermentação por extração por concentração seletiva e o propósito é de função tecnológica né então eu realmente lendo aqui eu fiquei na dúvida que todo aquele que tivesse histórico de consumo estaria fora dessa definição de novo ingrediente e novo alimento e aí eu volto até falando um pouquinho da questão da especificação porque muitas monografias internacionais farmacopéias o mesmo FCC a gente tem ali a monografia descrita mas por muitas vezes para muitos constituintes nós não temos o processo produtivo e aí na definição onde entra a questão a Ana Cláudia colocou bem o ingrediente idêntico muitas vezes tem a questão do processo produtivo que ali na monografia referenciada não consta né então como é que como é que a gente vai tratar isso visto que um processo produtivo você pode ter a mesma especificação um processo produtivo distinto isso não está na especificação pode estar atendendo esse item e né porém tem histórico de uso no Brasil então é um novo ingrediente ou não é um novo ingrediente né então eu acho que muitas vezes a especificação a informação que tem ali vai ficar essa lacuna né quanto a definição de considerar ou não um novo ingrediente eu tenho várias outras perguntas vou colocar nas contribuições a gente está aqui também junto a BFISA e ao comitê brasileiro da FIDF fazendo todas as considerações tá pra enfim Jorge é assim eu vou colocar até de uma forma simplificada e de repente as meninas complementem mas o nosso entendimento é que assim o procedimento de uma avaliação né de uma consulta prévia vai ser muito provavelmente a solução dessa situação que você colocou a gente não tem como neste momento colocar se realmente seria um novo alimento ou não ou um novo ingrediente ou não então assim nós entendemos que essa ferramenta vai auxiliar o processo tanto para o setor quanto para a Anvisa tá e as demais perguntas assim as meninas estão colocando aqui no chat o tempo todo assim a gente tem o canal de perguntas né que é o e-mail CP né é aqui então deixa eu até voltar bom mas a gente vai falar o final né desse e-mail aqui cp.giare.anvisa.gov.br então perguntas direcione para este e-mail e a né a contribuição consulta pública não com as dúvidas é já com contribuição com justificativa tá bom um pouquinho mais amadurecido agradeço aí a sua participação vamos para Suzy Boa tarde a todos vou ser bem breve parabéns a todas vocês por esse trabalho incrível e eu gostaria de estender uma preocupação com a questão do sigilo que já foi levantada pelo Anderson e por mais outras pessoas e especificamente com relação ao artigo 66 pois as consultas muitas vezes elas vão direcionar o posicionamento de uma empresa se vão dar entrada ou não da solicitação de comprovação de segurança de um determinado ingrediente ou de um novo alimento e a partir do momento que essas consultas forem publicidadas tornadas públicas né elas vão expor estratégias então como havia sido previsto no artigo anterior de que há possibilidade de indicar quais são as suas quais são as informações sigilosas se esse critério também não poderia ser inserido neste artigo quer dizer que a gente vai trazendo essa proposta para manter a confidencialidade da consulta porque muitas vezes quando é conseguido o registro de um alimento a publicidade da informação vem com a publicação no diário oficial vem com a aprovação dos novos ingredientes então eu gostaria de colocar essa minha preocupação nesse sentido com esse item desse artigo 66 para que fosse inserida essa questão da possibilidade de manter a consulta em sigilo Obrigada Suzy Obrigada acho que é mais um comentário uma preocupação enfim não é uma dúvida é um ponto que eu acho que vocês tem que colocar justificar e enfim a experiência que a gente viu é que é público de outras autoridades então nosso entendimento inicial seria manter a mesma até por uma questão de convergência mas entendo a preocupação e sugiro que seja feito a contribuição da consulta pública tá bom mas para a gente tem uma situação assim de evitar repetições que muitas vezes tem a mesma pergunta a mesma dúvida seria no sentido de ter uma uma objetividade para todas né todas as empresas mas entendia a colocação de possível enfim necessidade de confidencialidade tá bom talvez até dar a publicidade depois de aprovar o ingrediente aqui já veio uma sugestão aqui de repente eu me tiro o nome da empresa solicitante enfim né com qual sugestão tá bom agradeço só Patrícia em relação a consulta a intenção é publicar o resultado com as informações que permitam identificar o alimento as condições da finalidade de uso e indicar se aquilo é novo ou não então não seria a intenção de divulgar a empresa né já não seria não é uma intenção divulgar questões que sejam confidenciais mas sim a contribuição pode vir na consulta pública para a gente avaliar essa preocupação aí obrigada Olá boa tarde boa tarde sim perfeitamente bem em primeiro lugar queria agradecer pelo diálogo pela abertura da Gigi Ali de toda a equipe é bem importante a gente ter esse momento de troca é gostaria também de agradecer é pela é por terem trazido né a Befisa fez diversas reuniões nós completamos quatro reuniões discutindo essa CT e muitas das nossas dúvidas foram enviadas para vocês vocês trouxeram aqui então muito obrigada por isso acho que já é bem importante para a gente amadurecer nossas contribuições né a gente está construindo isso para poder enviar da melhor forma mais assertiva para vocês queria reforçar uma questão aqui duas questões na verdade já colocadas a primeira é uma preocupação né que a teve uma fala agora acabando de trazer esse ponto também que a preocupação da divulgação das especificações então existe sim uma preocupação bem grande do setor em relação a isso principalmente para aquelas inovações que não são inovações radicais tá que não são mais objeto de patente que às vezes dispõe de uma melhoria de uma tecnologia mas que não é mais passível de patente enfim a gente entende que existe caminhos existem caminhos hoje que facilitam facilitam o desenvolvimento de de ingredientes similares então é a nossa preocupação vai bastante nesses exemplos e em outros também de inovação um outro ponto que eu gostaria de reforçar é sugerir um encontro presencial que eu acho seria muito rico a gente poder ter uma troca presencial a gente sente falta disso a gente gosta muito quando vocês proporcionam esses encontros online mas o presencial eu acho que pode ser bem mais rico e aí como a gente tem assunto por um dia todo acho que até vale a pena reservar um tempinho para a gente explorar melhor com todo o setor regulado e aí a minha pergunta queria trazer também uma pergunta no texto da CP é sobre o artigo 28 da seção 4 sobre o histórico de uso de novos alimentos e novos ingredientes onde vocês inseriram a previsão da apresentação de uma revisão sistemática sobre as características do novo ingrediente a minha pergunta é sobre qual é a expectativa da Gigi Ali de que forma o setor deve apresentar essa revisão sistemática qual é a expectativa de vocês de receberem informação do setor ou como vocês estão entendendo essa revisão sistemática é isso obrigada obrigada a Gislaine teve comentários e pergunta Ana por favor essa previsão então que está no artigo 28 a expectativa e a intenção é ter uma revisão abrangente na verdade da literatura sobre esse alimento o ingrediente o novo alimento o novo ingrediente ou então alimento ingrediente a fonte de obtenção para identificar possíveis substâncias de preocupação então a intenção é ter uma revisão abrangente talvez a gente tenha que repensar o termo revisão sistemática e aí a gente aguarda as contribuições mas é ter uma revisão abrangente da literatura com identificação de bases de dados e tal que permita a gente ter certeza assegurar que foi feita realmente uma revisão considerando várias bases de dados e que considerou a literatura científica como um todo então a expectativa a intenção desse artigo é essa por isso que pede que a estratégia de busca seja detalhada identificada isso já é exigido hoje para alguns casos principalmente quando tratos de alegação mas aqui a gente entendeu que para a segurança também é importante que seja assegurado que os estudos ou mesmo que sejam dados de histórias de consumo considerou a literatura científica de forma abrangente que sejam